Sejam bem-vindos a mais um Yelkast, e é do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilsson! Viajar no teu céu, vamos agora! É, nós vamos viajar hoje, mas vamos trazer memórias afetivas importantíssimas musicais dos últimos 20 anos na sua vida com esse bate-papo hoje do Yelkast. E você vai entender já já sobre isso, mas antes eu quero dizer que você está muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. É o encontro onde, Kilsson Jones? As lojas Noroeste, Piauí e Maranhão, e também lá no Shopping Cocás, em Timão, no Maranhão. Lembrando que a Heron, você encontra qualquer uma das lojas Noroeste em toda a nova coleção deles. Lembrando que esse é o Yelkast, feito e produzido na Estação e Estúdios Criativos. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. São mais de 22 milhões de parabólicas espalhadas em todo o nosso país. Todos os sábados, às 10h30 da noite, e no YouTube, em duas edições semanais. Todas as terças, quintas, ao meio-dia, e às vezes tem alguns episódios extras. É, um episódio extra também, bomba. Agora mesmo a gente soltou um episódio maravilhoso que fala sobre o novo vírus Nipah. Ele vai chegar ao Brasil, ele pode matar ou não. Então, se você tem curiosidade, vai lá e já aproveita. Maratona, né? É, maratona. Lembrando também, eu quero dar uma dica muito importante para você que está assistindo a gente. O que é muito importante é você deixar um comentário de onde você está assistindo. Coloca aqui embaixo. Eu estou assistindo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, em Teresina, no Maranhão. Deixe o teu comentário. Quem você quer no próximo episódio, dê um like, o que é muito importante. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. No TikTok a gente já está bem avançado, mais de 340 milhões de views. Estamos no Kawaii, no Spotify, em todas as plataformas de áudio e vídeo, né, Kilsson? É verdade. Lembrando também a galera da Espanha, né? Lá em Madrid. Um abraço para todo mundo também. Em Portugal. Tem uma galera lá de fora que assiste a gente, né, Kilsson? É verdade. Bom, o certo é que você tem que comentar com os seus melhores amigos. E também com os melhores inimigos. É porque o hater é que dá o engajamento, né? O cara vai lá e fala, aí um fala, o outro responde. Sempre tem uma história, né? Olha, e hoje, assim, para a gente é um orgulho muito grande e um prazer absurdo de receber. Fala-se muito que no forró existe uma rainha. Eu não concordo. Eu acho que existem várias rainhas no forró. E uma dessas rainhas, cara, ela tem uma história fundamental e um papel único de fortalecimento da mulher, de acreditar em si depois de sair de um grande grupo, de acreditar no seu talento e de abrir caminhos para outras mulheres jovens, talentosas, de falarem assim, eu acredito em mim e eu posso tocar a minha vida através disso. Ela nasceu em Fortaleza no dia 23 do 10, e eu não vou falar o ano porque é muito desrespeitoso da minha parte falar o ano, mas ela é de outubro, né? É outubro, mês 10 do dia 23. Ah, portanto, faltam poucos mais para o aniversário dela. É tida como uma das rainhas do forró. Ela é filha de José Newton e da dona Maria de Fátima. Nomes bastante usados no Ceará, diga-se de passagem. Tem como irmãos Catiana Celso e... Ela falou que o meu nome era estranho. Marlielson. Marlielson. Brincadeira. Não, ah não. Está vendo como não é tão diferente na vida? Marlielson. E ainda Flávia. Ela é nada mais, nada menos do que Kátia Silênio Uxoa Gomes. Kátia Silênio. A diva. Seja bem-vindo. Oi, meu amor. Seja bem-vinda. Tudo bom, meus amores? Tudo bem com vocês? Nossa, eu fiquei emocionada agora. Com a abertura? Com essa apresentação aí, viu? Mas eu falei alguma coisa de mentira? Não, tudo foi verdade, né? O nome do meu pai é Nilson. É Nilson? É, é Nilson. José Nilson. É, José Nilson. E bom estar aqui junto com vocês. Parabéns por esse podcast lindo que estava bombado, né? Estourou, né? Graças a Deus. Mas você merece. Você é super talentoso. Te conheço. Conheço teu trabalho já há muito tempo. Já tive a oportunidade de estar nos programas de TV. Alguns de auditório. O Kilsson também, né? É, já apresentei a Kátia algumas vezes. É, o Kilsson apresenta shows aqui no estado do Piauí há mais de 25 anos. É, já nos encontramos aí nos palcos da vida. Com certeza. É uma meninada que não é de hoje, mas de verdade, assim, um prazer bater esse papo. E a nossa única intenção aqui é mostrar a Kátia de uma outra forma, não só como cantora, mas contar narrativas, tentar entender um pouco a história dos bastidores. Porque se a gente falar no Ceará, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, alguém querer ter e conseguir sucesso com a sua voz cantando no estado extremamente machista, é um negócio... Diga-se de passagem. Mas é. É verdade. As mulheres nem sequer conheciam o que era um assédio ou o que eram algumas situações muito ruins. Isso é um tema que vem sendo abordado de uns tempos para cá, né? É verdade. Então, assim, a gente realmente não tinha... Não entendia direito, né? Completamente não, né? Isso. Agora, quem é a menina lá atrás, né? É Kátia Selênio Shua Gomes. Você é filha de quem? Nasceu aonde? São quantos irmãos nessa família? Então, como você fez a apresentação, eu sou filha da Maria de Fátima e do seu José Nilson, né? E nasci em Fortaleza mesmo. Meus pais são do interior. Minha mãe nasceu na cidade do Paramotir e meu pai no Quixadá. Mas eles foram cedo para Fortaleza, né? E eu nasci em Fortaleza. E, tipo assim, por incrível que pareça, eu venho de uma família bem humilde. Eles eram muito humildes mesmo. Eles faziam o que, Kátia? O meu pai era polidor de mármore. E a minha mãe é costureira. Ela sempre mexeu nessa área da confecção. As irmãs, a minha avó, elas trabalhavam com confecção. E, com o passar do tempo, que elas não deram continuidade a isso. E a minha mãe começou a trabalhar em uma fábrica, né? E era realmente costureira. Aquela área é uma área bem forte, teixo, né? É, bem forte, bem forte. Bem forte. Mas você é a mais velha? Eu sou a filha mais velha. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, porque é só filha do meu pai, que é a Flávia. E eu conheci ela quando eu tinha 15 anos de idade. Caramba! Depois... Minha avó sempre falava que eu tinha uma irmã, mas ninguém nunca tinha me contado, entendeu? E minha mãe, assim, sempre foi aquela mulher muito ciumenta, muito forte. Possessiva, Léo? Possessiva. Até hoje. Até hoje. Eu é que sou... Vou ali controlando ela, né? As coisas da minha mãe. Mas ela também é muito inspiradora. Ela é muito inspiradora porque ela... Eu sempre vi minha mãe correndo atrás dos objetivos dela. Tipo assim, a gente... Nós éramos muito pobres e a minha mãe era eu, na época eu, a mais velha e mais dois irmãos. Muito tempo depois é que nasceu o Marliels, que é o caçula, né? E aí a minha mãe sempre levou a gente para todos os lugares. Entendeu? Eu, no final de semana, não, ninguém vai ficar dentro de casa. Vamos para a praia. Aí é os três, um no braço, outro na mão, outro no outro. Então, assim, ela sempre teve essa determinação e eu sempre observava os caminhos que ela me levava. Porque você queria seguir? Não, assim, tipo, ah, eu vou para a praia. Aí eu vi qual era o ônibus que pegava, qual era o caminho que seguia e até aprender a andar sozinha, entendeu? Em Fortaleza. Nesse processo, ainda quanto infância, né? O seu pai continuou marchando com vocês? Isso. Então, o meu pai, sim, sim, a nossa, até eu ficar adulta, né? Os dois. Continuaram juntos? Continuaram juntos. Vieram se separar agora, depois de velho. Como é que separa depois? Como é que separa depois? É, depois de velho eles vieram se separar. Mas, assim, meu pai, ele era, tipo assim, desafiador. Tipo, ele... Eu sempre tive a arte na veia, desde criança. Eu queria... Primeiro... Meu primeiro sonho era dançar. E eu falava para minha avó, externava para minha avó, que minha avó era como se fosse, assim, uma segunda mãe mesmo, sabe? Ela me escutava, ela conversava comigo, eu era companhia dela. Ela era muito doente. Minha avó faleceu com 54 anos de idade. Nova. Muito nova, mas ela era muito doente. E eu era... Como eu era a neta também mais velha, e aí eu fazia companhia neta. Essa proximidade, né? Eu tive esse vínculo muito forte com ela. Então, assim, eu sempre estava ali lendo a Bíblia para ela, ou eu estava abandonando ela, porque ela era muito asmática. Tinha dias que ela tinha muitas crises, né? E aí eu falava sempre para minha avó que eu queria dançar, que eu queria ser bailarina. E minha avó, um certo dia, chegou e comprou toda a roupinha, né? De bailarina. De... A sapatilha, toda a roupa para poder me matricular e eu entrar no balé. Nesse processo ainda, o teu pai era muito presente ou ele era muito ausente? Eu digo como papel de pai. Não, meu pai, ele sempre foi um homem, assim, muito... Nunca saia de dentro de casa. Meu pai não saia muito dentro de casa, não. Ele, do trabalho para casa, ele não se socializava muito. Mas às vezes você está presente, mas não está... Os lugares que ele ia, era para a casa dos irmãos. Aí no sábado, no domingo, ia lá, comprava o... Chama-me mistura, né? Mistura. A carne. Que é a carne. E voltava para casa e tomava um negocinho, mas bem de leve. Mas não era, assim... Quando eu te falei que ele era presente, é porque hoje a gente tem uma geração, né? Que anteriormente não podia falar eu te amo, não podia abraçar um filho ou uma filha, que era demonstração de fraqueza. Não, mas eles não... Eu acho que eles não sabiam nem externar essas coisas, entendeu? Eles viviam da natureza deles, né? Do jeito que eles aprenderam. Mas o meu pai, ele era carinhoso, entendeu? É tanto que eu me lembro que quando ele ia chegar, quando ele ia chegar do trabalho, todos nós a gente se escondia para ele poder procurar. Ah, que era um gesto de carinho dele. É, então assim, da forma que era da época, né? A minha mãe aqui já era mais, assim, zoadenta. Ela é que mandava na casa? Puxava muito a orelha, dava beliscão. Ela mandava muito na casa? Demais. Ela era que era... Ela sempre enfrentava ele, ela sempre... Entendeu? É. Então, assim, ela sempre foi assim, até hoje. Impulsionava, né? E isso você herdou dela? Eu não gostava daquele barulho, não. Eu sempre fui muito... Apaziguadora? É, eu sempre fui muito disso, então eu me calava. Aí, quando ela... Ai, meu Deus, estou mexendo nesses assuntos. Quando ela, tipo, como eu era mais velha, né? Então, ela achava que eu sempre estava a favor dele. Mas não, é porque eu não gostava de muito barulho, de brigas. E aquela época, isso gerou um problema entre vocês, assim, em termos de... Ela meio que ficar muito ciumenta, ou achar que você não estava do lado dela e o isolava. Não, mas eu sempre fui assim... Porque, assim, como eu comecei a trabalhar muito nova, né? Então, eu já comecei a ajudar eles. Então, aquilo ali já... Muito cedo, eu já comecei a sair de dentro de casa, né? Com 15 anos? Com 15 anos, eu entrei no Mastruz, é. Mas essa saída... Só que eu comecei a cantar em banda com uns 12, 11, 12 anos. Pois é, mas ela é tão conservadora e ele também mais... Deixa eu te explicar o que aconteceu. Eu comecei a me inscrever nos concursos, né? Que tinha de calouros. Tinha programa de TV que tinha show de calouros infantis, né? Mirim. E aí, eu estava sempre me escrevendo. Só que eu não contava para eles. Eu me escrevia primeiro e aí depois eu falava para eles. Mas eu só não entendi uma coisa assim. Como é que você despertou para a música? Como cantora? Ah, vou dizer, vou dizer. Você falou da bailarina, mas não falou de quando é que você se descobriu cantora. Eu estava lavando as louças da minha mãe, lá na cozinha. E aí, eu estava simplesmente apaixonada pela Rosana. Porque ela tinha aquela extensão vocal, aquela música lá como uma deusa, né? Como uma deusa. Que estourou absurdamente nas novelas da Globo. Exato, exato. Aí, eu falo assim, eu vou treinar essa música aqui. Se eu... Eu vou treinar essa música aqui. Se eu tirar essa nota aqui com essa minha... Eu não entendi porque eu já falava dessa forma. Era de ouvido. Se eu cantar igual essa mulher aqui, eu vou ser cantora. Era desse jeito. E aí, você fez. E aí, eu fiz. A vizinha está com um grito. Cala a boca, não sei o quê. Porque eu estava no quintal lavando a louça, né? E aí, eu cantei. No véu do luar. É alto, meu amigo. É. E aí, eu... Meu Deus do céu. Não consigo. Pronto. Mãe, mulher, eu vou ser cantora. Aí, ela... Minha nossa senhora do céu. Que cantora aquela época. Porque era eu que movimentava. Eu mandava... Eu pedia para ela fazer desfile. Reunia as meninas da rua para fazer desfile. Eu fazia os eventos lá na rua. Pequenininha. Coreografia, não sei o quê. Era toda envolvida com essa... Estudar, que era bom. Ela dava uns carão. Vivia no carão, né? Na puxada de orelha. E aí, quando foi um certo dia, um professor meu, que o nome dele era Marley Elson. Por isso, o nome... Tudo era... O nome do meu irmão. Ah, por conta do professor. Exato. Por conta desse professor. Ele mandou chamar a minha mãe. Porque eu estava numa fase que até compondo eu estava. Compondo. Escrevi um caderno, assim, de músicas. E querendo envolver as minhas amigas, né? Não, gente. Vocês vão ser do meu grupo. Naquela época, tinha muitos grupos, né? Ainda hoje tem, mas naquela época era muito mais forte. Tinha treino da alegria, balão mágico, não sei o quê, né? Então, eu queria fazer um grupo e eu era cantora, era da frente. Você era líder. Era. E ele chamou minha mãe e quando ele saía da sala, eu subia no birô e começava a cantar. O pessoal já... Vai, Kátia. Vai, vai, vai. Canta. Canta. Aí eu subia lá no birô e cantava, né? E ele mandou chamar a minha mãe que estava muito preocupada comigo. Sim. Porque eu simplesmente estava muito focada nessa questão musical. E ele tinha medo que eu me decepcionasse, né? Que eu me decepcionasse. Porque ele tinha gravado uma época um compacto, né? Na geração dele. Tinha ido para São Paulo, foi para uns estúdios, investiu nessa parte de cantar, gravou um compacto. Porém, ele tinha se decepcionado porque ele não conseguiu nada. E me viu daquele jeito, né? Ele talvez se identificou com a minha emoção, com a... Com a vontade. Com aquela vontade. E ele chamou minha mãe e falou, né? Então, dona Fátima, olha, eu que tenho um pouco mais de condição, não consegui. Então, assim, vocês são muito humildes. Eu tenho medo da Cátia se decepcionar, pegar uma depressão, não sei o quê. Aí, minha mãe ficou louca, né? Quando eu cheguei em casa, tome carão. Mulher, pelo amor de Deus, tira isso da tua cabeça. É muito difícil. Com 12 anos. É, eu tinha mais ou menos isso. 11 para 12 anos. Tira isso da sua cabeça. É muito difícil. O homem lá tinha dinheiro, não conseguiu. Como é que nós vamos conseguir? Só que era uma coisa, assim, muito forte dentro de mim, entendeu? Não era coisa da minha cabeça, era de dentro, assim, era da minha essência. Aí, eu olhei, assim, para ela, pensei, né, sobre tudo que ela tinha falado. Aí, começou a descer uma lágrima, assim, do meu olho. Eu vou te mostrar que eu ainda vou comprar uma casa nova para ti e eu vou fazer sucesso. e a lágrima descendo. Ela disse, a bicha é ruim, olha aí. Ela dizia isso. A bicha é ruim, olha aí, teimosa, não sei o quê. Bienta. Mas não, é porque eu, é como se eu tivesse uma certeza que muita coisa ia acontecer. Eu não sabia o que era. Mas eu tinha essa sensação muito forte dentro de mim. Essa intuição, entendeu? Que me movia, que fazia eu acreditar a cada dia que ia me levar para esse caminho. A partir dali, então, você não teve mais dúvidas. Ela também começou a acreditar ou não? Não, porque eu ia atrás, eu me inscrevia, né, nos programas. Aí, depois, aqui, eu falava para ela, assim, mãe, olha, vai ter um concurso tarde, assim, mulher, não vai não. Não, eu já me inscrevi, viu? Tu me ensinou a andar dentro de Fortaleza, eu já me inscrevi. Já sabe pegar o Parangaba? Com 13 anos, você pegava um ânimo só? Pegava. Eu que ia pagar as contas dela, que ela trabalhava. Com 13? Com 13 anos. Aconteceu até um episódio que eu nunca esqueci na minha vida, que ela fazia a conta bem direitinho, né, do, do, das contas, dos boletos, e fazia toda a soma, ó, e esse dinheiro que vai sobrar aqui é o da passagem. Aí, você vai pegar para voltar. Só que nesse dia, ela errou. Ela errou. E como é que você voltou? A pé. Rodou de quanto tempo para quanto aí? Olha, da Parangaba até o Parque São José. Puts, longe. Se vocês conhecem, na época era, era o banco, acho que era o BEC o nome, Banco do Estado do Ceará. Era. E aí, rapaz, eu acho que era uns 20 quilômetros, mais ou menos. Aí na hora que você olhou assim, disse, pô, não tenha grana, vou ter que ir a pé. Não ia fazer o quê? Não, eu fiquei olhando para o caixa, para a moça do caixa. Eu fiquei olhando para a moça do caixa. Moça, cadê o troco? Não, minha filha, está tudo certo aí. Chega, minha mão gelou assim, chega, eu gelei, né? Vala, minha nossa senhora. Foi um juro. Não, não teve. Agora, eu estou pensando aqui, porque o homem é de 13 anos, rodar 20 quilômetros, o pai e a mãe não sabem. Eu não sei se era 20 quilômetros, mas era muito longe. Era muito longe. Vamos colocar umas duas horas de caminhada aí, ou mais. Então, foi mais, viu? Porque eu saí de lá, eram uma e pouco, duas, eu cheguei. Muita fome? Era cinco horas da tarde. Caraca! Era cinco horas da tarde, porque eles me avistaram lá no começo da rua, lá em cima. Já estava todo mundo me procurando, Eles se preocuparam? Sim, sim, ficaram todo mundo doido. Queria saber o que eu tinha feito. Que a nossa! Olha, tu pensa que eu desci lá para a minha casa, eu entrei primeiro na casa da minha avó, né? Vó, a doida da sua filha. Jogou a culpa nela, A doida da sua filha. Não contou, fez a soma direito, eu voltei a pé. A senhora que disse, minha nossa senhora! E não tinha telefone? Não, não tinha, né? Não tinha como se comunicar naquela época, né? E aí você foi evoluindo nessa trajetória, se escrevendo? Sim, aí eu comecei, aí meu pai falava, meu pai fazia assim, meu pai, ah, você tem coragem de cantar num programa de TV que não tem ninguém, você não vê ninguém, só câmeras e tudo, mas não tem coragem de cantar para uma multidão. Sim. Aí eu, quem faz que diz que eu não tenho coragem de cantar para uma multidão? Olha! É, ele me desafiava, sabe? Dessa forma. Que era um modo de incentivo absurdo, né? Acredito que sim. E aí, todas as segundas-feiras, tinha um evento que acontecia em Fortaleza, na Praça José de Alencar, e ele montava banda, né? Em cima do, era o show do Praciano. O show da praça, né? Que apresentava o Praciano. E eu pedi, pelo amor de Deus, a eles para me levar para esse show, né? Que acontecia nas segundas-feiras, onde se reuniam todos os músicos. Como era bem no centro da cidade, acontecia no centro da cidade, então as pessoas que saíam das lojas, elas todas iam assistir, né? Então, era uma multidão. Era uma atração, né? Era. Então, assim, tinha muitos, fora os convidados que tinham, da época dos cantores que faziam sucesso, aí tinha a vez dos calouros, né? E eu, com essa idade, assim, de 12, 13 anos, aí eu cantei pela primeira vez lá, e a primeira vez eu ganhei como caloura. Primeira vez? A primeira vez. Ganhei como caloura. E lá eu conheci outras meninas que são da minha geração, a Lucinha, tinham várias. E qual foi a música que você cantou lá? Tu lembra? Nossa, lá, lá eu não me lembro, porque realmente faz muito, mas deve ter sido alguma, bem Eliane. Ou quais eram as suas referências na época? Eliane, aí tinha a Luzirene, tinha a Hermelinda, eram as forrozeiras locais que faziam sucesso, né? E aí você foi evoluindo, participando desses concursos. Isso. Aí de lá, então assim, se reuniam muitos empresários, né? De bandas, donos de bandas, eles iam todas as segundas-feiras. Estavam observando. E os músicos também. Lá eles fechavam o negócio, fechavam shows, contratavam músicos, aproveitavam também isso. E eles me viram, e um deles me convidou pra fazer um teste na banda dele, que era de um bairro vizinho, o bairro que eu morava. Aí começou essa escalada das bandas. Isso, que foi a Night Banda, o nome da banda. Eu vi que foi a primeira banda que você participou. A primeira banda que eu cantei. É, eu tinha menos. Eu entrei no Mastruz com 15, né? Então pra 14 anos. É, uns 13 pra 14 anos. Ia só? Isso. Aí eu cantei com eles um tempo. Não, eu digo, mas você ia só? Não, não. Meu pai me acompanhava. Quando ele não podia, ia um tio. E eu tive que tirar um alvará, né? No juiz, pra poder cantar à noite. Porém, acompanhada. No alvará tinha que ser acompanhada. E era sempre o seu pai ou a sua mãe? Minha mãe nunca ia, porque tinha meus outros irmãos. Aí eu era meu pai, ou então meu tio, ou uma tia. Então assim, graças a Deus, que a gente morava tudo pertinho, né? Meus tios moravam perto, eu tinha tios solteiros ainda também. E aí eles me acompanhavam também, me ajudavam com isso. E era uma festa. É, eles adoravam, né? Era tudo muito novo, né? Tudo muito... Poxa, aquilo ali, pô, a menina, essa cantora, né? Então assim, é uma coisa bem... Bem diferente, assim, pra família, que não tinha nenhum artista. Absolutamente não. E essa experiência da Night Banda, o que que ela te apresentou ali com 14 anos? Então, eu conheci uma galera muito bacana, que me receberam assim, me acolheram tão bem, me cuidavam bem de mim, entendeu? Do dono aos músicos, porque eu era muito menina, né? Era uma criança. Eu era criança, eu já era magrinha, sabe? Eu era criança mesmo. Era mesmo? Era, eu tenho fotos aqui. Não tinha corpão? Não. Eu era magrinha mesmo. E aí, tem até uma foto que roda aí na internet, na época que eu ganhei o concurso pra entrar no Mastruz, né? E então, assim, eu passei um tempo, um período com eles, e começaram a anunciar um concurso que ia ser televisionado. Era na TV, inclusive. Pelo programa do Will Nogueira, que era muito conhecido. Muito. Era os domingos à tarde, ou era sábado à tarde? Sábado. Acho que era domingo de manhã, na época. O Enio que era domingo. É, o Enio era domingo à tarde, mas na época do Enio, já era TV diário. Tinha mudado, né? O Will Nogueira, nessa época, era no Canal 5, o programa Terral. Essa imagem? Isso, é esse daí mesmo. Olha aí. Magrinha. Era, bem magrinha. Bem tudo analógico, né? O próprio cenário. Como é que vocês acharam essa foto? Até uma produção boa. É, arrasaram aí. Pois é, essa fotinha aí mesmo, que circula na internet. O engraçado é que as pessoas mandam para mim. Aí falam assim, Kátia, olha essa foto, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, é minha. Aí eu disse, ô gente, a gente sabe que é tu. Não, eu estou dizendo que é um acervo mesmo, é uma foto minha. Essa foto é minha mesmo, entendeu? Da época, os fotógrafos tiravam e a gente... Comprava a foto. Eu lembro disso aí. Então assim, quando anunciaram esse concurso, eu fiquei um pouco balançada, porque eu gostava muito dos meninos da banda, que eles tinham me recebido. Poxa, eles que me deram a oportunidade primeiro. Mas aí meu pai me chamou e falou assim, você não fica falando... Não quer ser cantora? Você não fica falando aqui dentro de casa que você quer ser famosa? Quer ser conhecida? Então tem que aproveitar as oportunidades. Tem que ir. Aí eu fiquei pensando, pai, e a outra banda? Aí ele sentiu que eu estava incomodada, que é por causa da consideração com os meninos, né? E aí ele chamou, eu acho que ele teve uma conversa com eles, aí o dono da banda me chamou, aí disse assim, Kátia, o nome dele era Jânio, Kátia, olha, a gente gosta muito de você, do seu trabalho, a gente sabe que você é muito talentosa e que tem muito para conquistar pela frente, tem muito para crescer. Então eu acho que você não deve perder essa oportunidade. Entendeu? Eu quero ver você brilhando e se não der certo, as portas continuam abertas aqui para você. Aí pronto, aí eu me senti mais aliviada e aí entrei no concurso. A primeira eliminatória que teve, na verdade, Emmanuel, ele, eu acho que eram assim, muito mais de mil candidatos. Ele reuniu esses candidatos todos em um clube lá em Fortaleza, antes de ir para a TV. Teve uma prévia? Teve uma prévia. Quando foi a primeira vez que você viu Emmanuel Gurgel? Foi nesse dia, nessa prévia, porque ele que estava com o microfone lá na frente, aí chamava os candidatos, fulano de tal, não sei o quê, aí a banda que ficava acompanhando, eu acho que era a banda Aquários. Na hora que você abriu a boca e cantou? Não sei, ele já falou que eu, que iam ligar para mim, entendeu? De cara, mas tu lembra o olhar dele para ti? Não, porque ele ficava longe assim, é como se ficasse lá na frente da mesa de som e a gente subia no palco com a banda para cantar. Cantou só uma música? É, eu acho que foi, acho que foi, assim, nessa prévia eu acho que foi. Aí foi para a TV? Aí eu fui selecionada para ir para a TV, foram três eliminatórios, aí eu fui a Felizarda, ganhei. E aí você entrou no Mastruz com Leite? Entrei no Mastruz com Leite. Qual era a formação naquela época? Aduílio? Não. Não, ainda não era Aduílio? Não, era o Neto, Canarinho Reis. Canarinho Reis? Tony Silveira, que era o Lambidinha, que todo mundo chamava ele de Lambidinha, esse apelido carinhoso, Lambidinha. O Neto já estava na banda, tinham três sanfoneiros, Zé Wilson. A banda era muito grande, muito grande, muito grande. Era muita gente no palco, né? Era assim, porque tocava cinco horas de forró. Não é que nem hoje, uma hora e meia vai embora. Era cinco horas de forró sem intervalo, então assim, tinham três bateristas, tinha o Marabá. Eram três bateristas? Três bateristas. É, não era Nutella não, não que a galera seja hoje. É porque naquela época não tinha festivais com três, quatro bandas, né? Não, não tinha. Era uma banda. Depois é que eles começaram a fazer, né, os festivais. Foi evoluindo, né? Isso, mas era muita gente na banda. Era esse aí? Não, aí não, aí Araduílio, França. É, já é bem mais. Isso é quanto tempo depois? Gente, Mas aí todo mundo é muito novo. Por exemplo, eu entrei na banda, três anos depois foi que a Beth entrou. Puts. Entendeu? Então assim, foi muito tempo aquela formação. Ali já estava, já estava começando a entrar uma graninha diferente? Para mim, total, né? Porque eu não tinha nenhuma renda, né? E minha família, eu já podia ajudar muito meus pais. Você passou a ganhar, por exemplo, mais do que os seus pais? Sim, sim. Antes, com 15 para 16? Sim. Eu já estava ganhando mais do que eles. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que muita gente também tem, como é que era o cuidado da, eu sei que você tinha uma pessoa para viajar e tal, mas como é que era o cuidado do Emmanuel Gugel, da galera mais de administração da banda, com uma menina de 15 para 16 anos dentro do ônibus, rodando e viajando? Ele tinha muito cuidado comigo. É tanto que ele sabia que meu pai viajava, assim, meu pai que me acompanhava, e quando começou as viagens, aí ele começou, aí ele chamou meu pai para ter uma conversa, e, ó, seu Nilson, é o seguinte, a partir de hoje eu vou ter que assumir a responsabilidade pela Kátia, porque o senhor tem o seu trabalho, o senhor não pode deixar de ir para o seu trabalho para ficar o tempo todo atrás dela, viajando com ela, mas eu quero que você me dê um voto de confiança e que eu possa acompanhar ela. E assim aconteceu, né? Eu passei a viajar sozinha. Quantos anos nessa? 15 anos. E quantos anos nessa pegada de viajar só? Porque você vai aprendendo com a vida, né? Absolutamente tudo. Tudo. Só entrou outra mulher na banda depois de 3 anos, que foi a Beth. Então era só você de mulher? Só eu de mulher. Caramba, cara. Era onde eu olhar tinha macho. Já, Bé, isso. E todos respeitavam absolutamente? Sim, todos me respeitavam. eu tinha um... Eu era muito tímida. Eu acredito que houve algumas interpretações diferentes com relação à minha personalidade, porque meu pai, ele tinha muito cuidado comigo. Sabe que ele é aquele homem que não... Controlador, que não... Essa saia não. Falta... Não, não. Era mais com relação a sair de casa mesmo. Controlava para ficar em casa. É, ele não deixava a gente sair para canto nenhum, a não ser se fosse com a minha mãe, né? Então, assim, ou qualquer outra pessoa que chegasse para chamar para eu sair, ele não deixava. Era uma dificuldade. E eu já tinha um clube muito conhecido perto da minha casa, assim, questão de dois quarteirões só de distância, e eu tinha muita vontade de ver as bandas tocando, né? Não para me farrear, era porque eu queria ver, né? E ele não deixava, mas eu passava a noite escutando, dormindo... E eu dormi, não. Passava a noite ouvindo o som da banda. Nesse primeiro período, né? Porque o Mastro Escolete, ele surgiu, mas ele foi estourando ao longo do tempo. É, porque o primeiro momento a gente rodou muito no Ceará, né? Foi muito, muito Ceará. E quando o Meu Vaqueiro e Meu Peão estourou, foi que veio a nível Nordeste, Brasil... Nacional depois. É, nacional. Nesse processo, acredito que Meu Vaqueiro e Meu Peão foi com dois anos de banda? Foi, deixa eu ver aqui, 91 eu entrei, Meu Vaqueiro foi uns três anos. Uns três anos de banda, né? É, acho que foi em 94. Nesses três anos, você estava com 18? Isso. 18. Como é que funcionava o assédio naquela época? No forró específico? Não da banda, mas em relação a contratantes, a quem recebia? Eu não tinha esse contato. A gente não tinha esse contato com contratantes. O contratante, ele era um contato assim, quando chegava nos hotéis, já estava tudo organizado, né? Para a gente se acomodar e tudo. Era muito restrito, né? E com detalhe, assédio a gente sabe o que é hoje. Naquela época, você não tinha... Não, mas a gente entende, né? Quando tem alguém que está querendo... É, o chato da história de incomodar, de... É, então assim, com relação à banda, eu acho que os ministros tinham muito medo do Emanuel. Era. É, porque Emanuel, ele sempre foi muito... Ele falava o quê para os carotas, hein? Não é para... Nem olhar de cara feia para ela. Era. Ele tinha realmente um... Ele cuidava realmente de... Tipo o instinto de pai, de proteção. É, ele me acolhia dentro da casa dele. A ex-esposa dele, a Jaqueline, era como se fosse uma mãe para mim, entendeu? Eles realmente me acolhiam quando tinha que comprar uma roupa melhor para poder se apresentar em algum programa. Era ela que ia comigo no shopping, entendeu? Então assim... Então era um cara paisão mesmo. Eu não tenho nada que falar com relação a isso. Emanuel, ele foi realmente muito presente na minha vida, entendeu? Um segundo pai? É, eu posso dizer que sim porque foi a presença masculina que mais me protegeu, né? Fora o meu pai. E foi uma presença que te deu orgulho masculina no decorrer da tua vida? Sim, ele sempre cuidou de mim, entendeu? Aquele jeitão dele, lógico, mas eu era muito tímida, muito, muito tímida mesmo, entendeu? Eu não tinha essa facilidade de me comunicar com as pessoas. Então assim, e eu me retraí. Quando nas viagens eu ficava no meu cantinho. Quieta. Quieta. Te fez falta até os 18 ali? O que me fez falta foi convívio com... Hoje eu entendo que foi convívio com pessoas da minha idade. É porque tu já vivia com... Só adulto. Ah, era. Só tinham pessoas bem mais velhas do que eu. Entendeu? Então assim, eu acho que isso foi o que realmente eu senti falta. Eu cheguei a chorar em viagens. Mas sabe o que que passa na minha cabeça? Eu sou uma menina de 15 anos, cara, dentro de um ônibus onde só tem a macharada que a galera toma uma. Acredito eu que não usavam drogas, né? Não, podia beber não. Não, mas extra. E você convia. Parava no hotel, o cara ia lá e... Ele proibia também beber. Proibia. Pudia beber não. Se bebesse... Era mesmo? Era, não podia não. Ele proibia. Porque realmente não combina, sabe? Não, eu entendo. Mas assim, tu viu situações de o cara beber e ir pra fora? Eu acho que não vi ir pra fora, mas tipo assim, uma... Punição. Uma chamada, entendeu? Tipo, fulano vai ter que ir lá no escritório falar com o Emanuel. Então assim, tipo isso. A galera tinha muito medo. É, porque a regra era que não podia beber. A regra é a regra, né? Aí se você bebeu, aí você tem que... Agora, com o sucesso da banda aí, dois, três, quatro, cinco anos, quando foi que aquela promessa você disse pra sua mãe, ainda quando criança, eu vou ainda dar uma casa pra senhora com o suor, com o meu sucesso. Então... Quando foi que isso aconteceu? Foi pouco tempo depois. Foi? Foi pouco tempo depois. A gente teve essa oportunidade. Eu quis comprar realmente uma casa, ela não quis. Minha mãe é muito resistente, muito difícil. É. Demais. Ela não quis. Aí eu, tá, então eu vou reformar essa casa aqui. Aí eu reformei a casa deles, a nossa casa que a gente morava. mas por mim eu tinha saído de onde eu morava porque eu queria... Eu sempre tive, assim, uma visão muito mais... Mãe tá além do teu tempo. É. Eu sabia que... Ah, eu tenho que sair daqui porque lugar tal vai ter oportunidade pros meus irmãos de um colégio melhor, não sei o quê, não sei o quê, mas ela... Estão até hoje lá, não? Estão até hoje, não. Cara, é muito louco. Ela. É, porque, assim, eles regram muito, né? Raiz. Ela. Ela é muito raiz. Meu pai também. É bem difícil, assim, eles estão separados. Ela tem um companheiro novo? Não, tem não. Ele? Também não. É mesmo? Que loucura. É, que loucura. Também não. É, mas enfim. Mas ela, assim, é muito independente. Ela cuida dele ainda? Não. Assim, é... Porque geralmente acontece. Eu sou muito, assim, como é que eu posso dizer? Eu não tenho essa coisa de rancor, de mágoa, de coisas do passado. Então, assim, eu sou uma pessoa que... Eu me trabalho muito, eu busco muito essa questão do autoconhecimento pra entender o que... Quais são as dores, entender o que acontece na vida da gente, que vão bloqueando algumas coisas... É perceptível. Algumas coisas na vida da gente, né? Então, é... Eu sei que não foi uma infância fácil, eu vi muita briga dentro de casa deles e tudo. Porém, eu tento trabalhar muito esse lado e eu estar sempre presente de um lado e de outro, entendeu? Você procurou ajuda pra isso? Sim, eu faço terapia até hoje e tal. E, tipo assim, ela, ela... Minha mãe passou por várias doenças, né? Ela é uma pessoa que hoje ela usa barca-passo. Ela só tem 69 anos, ela acabou de fazer. Nova? É. Então, assim, mas ela é muito ativa, ela gosta de participar de... Vive nas igrejas, gosta de participar de grupos... Eu tô enganado, ela... Se socializar... Ela tem um protagonismo de vida como o dia-a-dia dela, de ela ter que ser protagonista. Isso, ela é bem... É uma personagem, assim, muito... Todo mundo... Uma vez eu levei ela pro podcast, eu quase que ela me dá mordida. Foi! Ela é muito engraçada, né, Lucas? E muito pontual. Sim, ela é bem... Autêntica. É, eu quero... Ela é bem autêntica. Eu quero voltar a você chegando nos 18 e sendo protegida ali pelo... Pelo Emanuel, pelos meninos da banda. E, obviamente, com 18, você entra no Mastruz, ele começa a estourar. E, obviamente, você começa também a ter uma vida mais ativa, amorosa. Eu quero entender qual era o medo que você tinha sobre isso. ou como é que isso aconteceu na tua vida? Não, na verdade, com 16 anos eu comecei a namorar. Eu conheci uma pessoa que foi o pai do meu filho, né? O André Camussa, né? Que é o pai do meu filho, do André Luiz. O André Camussa. É. Com 16 anos a gente se conheceu, a gente namorou 7 anos, e aí eu engravidei do André Luiz, né? Uns 23 anos, e passamos mais 6 anos juntos. Foram 13 anos juntos, por aí. Quando você separou, te deu um remaker da tua mãe? Cara, assim, é... Porque tu é muito resiliente, né? Nós éramos muito jovens, né? Então, assim, tanto o André como o meu... Ele também só tinha 16 anos. É, muito novo, né? É, então, assim, a gente foi muito... Como é que eu posso dizer? Ai, meu Deus. É, houve as imaturidades, né? Você conheceu ele aonde? Conheci nas festas, né? Ele ia para os forrós, junto com os amigos. Ô, aquele cara bonitinho. Ele ia com os amigos, né? E aí começou a me paquerar, né? Foi dessa forma. E, realmente, ele foi super insistente, porque eu, naquela correria, né? Tinha que ir atrás onde eu ia, né? Nos shows e tudo. Ele ia em todos? Ele ia. E em todos os shows é tanto que hoje ele é do meio, né? É do meio, por isso que eu falei. Grande André. Ele começou a... O André, por sinal, assim... Então, o André Camusso, ele está dentro do business por tua causa. É? É, porque ele entrou por minha causa, né? E foi muito interessante, assim, foi mérito dele. Ele é um homem muito inteligente, muito estrategista. E ele começou a rodar com a gente no Mastruz com Leis, né? Acho que a primeira empresa que ele trabalhou foi lá, no Nação Zoom. ele conquistou a confiança do Emanuel, do Alexandre Maia, que na época era o empresário do Mastruz. E aí, ele é de uma cidade chamada Crateus. E aí, o André, ele... Ele falou... Eu acho que ele só tinha uns 18 anos, 17 para 18 anos também. E ele falou com o Alexandre que queria fazer uma festa lá em Crateus. aí, o Alexandre, mas Andrézinho, não sei o quê. Homem, vai dar certo. Confia em mim. E ele conhecia todo mundo, né? Era desenrolado e tudo. E, realmente, aconteceu essa festa. Foi um estouro. Tomou aí o Mastruz. Esse homem nunca mais quis sair do... Aí ficou dentro do negócio. Ele foi o grande amor da tua vida? Então, é... Ah, Marícia, isso é complicado de falar, né? Mas é uma pergunta. Foi o meu primeiro amor, né? Mas ele foi o grande amor? Não posso dizer, porque as pessoas são sentimentos diferentes, né? Que vão... A gente vai passando... Vai evoluindo. Vai conhecendo... É... Outras formas, né? Naquele momento foi. Naquele momento foi, né? E, assim, muita gratidão porque ele é o pai do meu filho, né? É o amor da minha vida. Só tem um filho? Só tenho ele. Ah, imagina o tamanho da adoração e do amor que você tem por ele, né? Total. Ele é o amor da minha vida. Então, assim... Convive contigo ainda hoje? A gente convive, sim, mas ele mora com ele. Mora com ele? É, mora com ele. Com uns 13 anos ele foi morar com ele. E faz medicina, tá perto de se formar. É um menino... Ele é bem assim. Eu acho ele um pouco parecido comigo, a essência. Nada de música? Não. Ele tentou, mas o André cortou. Foi! Ele queria ser artista? Não, o André Luiz falou assim, papai, eu quero tocar um instrumento. pelo amor de Deus, nem invente. Foi mesmo, Cátia? Acho que ele ficou com medo, né? De ele querer fazer como eu fiz, né? Abandonar tudo e ir pra música, né? E ele queria que ele estudasse tudo, né? Eu fico imaginando assim, um menino novo, porque são duas situações muito complexas, né? Você saiu muito nova de casa, teve o primeiro relacionamento muito jovem, teve o primeiro filho muito jovem, aí olhar pro teu menino e... Ele quer ser músico, aí faz uma... Eu, na verdade, eu não... Por mim, ele tinha, sim, aprendido o instrumento. Não vejo problema nenhum nisso, mas... É, a gente colocaria algumas... A decisão é dele também, né? Exato, colocaria, né? Você tem que estudar primeiro. É assim, eu não tinha oportunidades como você tá tendo. Um pai ou uma mãe que tá lidando com a condição de você estudar, de se formar, entendeu? Então, assim, aproveite essa oportunidade e depois você decide. Se você quiser tocar pro Robin, pode, tem um monte de médico aí que é doido por música. Só pra gente fechar esse ciclo do relacionamento, eu por que da separação mesmo? Não deu mais? Oh, meu Deus do céu. Eu tenho que perguntar. Porque o André era danado demais, pelo amor de Deus. Eu não sei. Alô, André, o André era danadão. Pelo amor de Deus, tem que aguentar. Aí, ó. Olha lá. Ele não era santo. Não, era não. Chegou um limite que você se respeitava tanto que disse não. É, e eu, assim, eu passava muito tempo fora de casa, né? E aí tinha muita conversa, muita coisa. De traição. confusão. Exato. Então, assim, eu acho que eu aguentei até onde eu pude, entendeu? Por causa do... Chegou a pegar, Cátia? Cheguei. Cheguei a ver. A ver? É. Cheguei a ver. Isso deve ter te trago muitos traumas também, né? É, foi bem difícil, né? Muito. Então, assim, a questão do respeito e tudo, né? Com relação à consideração de todas as pessoas saberem quem é a Cátia Silene e tudo. Aquela construção que você fez de nome, de imagem. É, mas aí eu coloquei na minha cabeça que não era eu que estava fazendo. A atitude não era minha. Estava vindo de outra pessoa que não ia mudar nada de quem eu sou, de quem eu seria. Foi difícil, não? De encerrar? Não, acho que aconteceu no momento certo. Entendeu? Eu sou aquela pessoa que eu vou vivendo e vendo. Não, agora já deu. Então, foi você que chegou e se fingiu? Foi, foi. Eu disse, não, não dá mais. Eu não tinha mais amor. Entendeu? Então, assim, realmente, eu fui até onde... Você lutou por tudo, né? Eu lutei. Eu não posso dizer que eu não fiz a minha parte. Entendeu? Que eu realmente fui... Foi muito resiliente. Onde eu aguentei. Bom, nesse processo do Mastroes, estourou a primeira música que foi o meu vaqueiro, o meu peão. Sim, sim. Aí começou a mudar absolutamente tudo, né? Você começaram a frequentar outros ambientes, outro tipo de shows. Como é que foi essa virada de chave e gente nova entrando na banda? Como é que foi esse processo? Então, eu achei bom porque entrou uma presença feminina, né? Uma outra presença feminina que eu vi. Porque, às vezes, era até ruim para mim. Tipo, ah, eu tinha que ir até ir num banheiro, não tinha com quem ir. Às vezes, a mulher precisa, né? Às vezes, eu fazia amizades. Eu fazia amizades nos shows para alguém poder ficar ali me fazendo companhia. Porque não tinha realmente, só era tudo homem. E aí, a gente passou a ficar juntas no quarto. Então, assim, foi bem melhor esse processo, né? Porque a gente tinha a mesma idade também. Então, assim, tinha a história do companheirismo, né? A convivência é muito boa, né? Eu posso estar muito enganado, mas eu acho que não estou... Tu é muito de agregar, né? Muito menos de separar. Então, assim, todo mundo que entrando na tua vida, definitivamente. Porém, se acontecesse alguma coisa, se disparasse algum gatilho em mim, aí eu me afasto automaticamente. Imediato? É uma defesa que eu tenho. Que tu vai adquirindo durante a vida, óbvio. Isso. Então, assim, a minha defesa era sempre... Não. Sai de perto. Ficar no meu canto aqui. Deixa eu ficar aqui quietinha. Isso deve ter te atrapalhado muito, né? Assim, com as minhas... Com as terapias que eu fiz, né? Aí eu entendi que... Era um mecanismo de defesa. Era um mecanismo de defesa, né? E durante toda a minha vida que eu tive nas estradas, aí eu busquei também algo para mim preencher. Eu comecei a ler livros e levar CDs de meditação. Com a tua idade novinha. Então, tu começou a consumir muito, muito, muito conhecimento. Muito, muito. Muito. Mas dessa parte... Você vê, né? Dessa parte espiritual. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje as pessoas colocando em prática a questão das afirmações positivas, meditações, eu já fazia isso na adolescência. Porque era um caminho que você encontrou de autoajuda. Isso. E eu já gostava muito dessa questão espiritual. Já me chamava muita atenção desde de menina, desde novinha. Então, assim, eu comecei a buscar. E aquilo ali foi me fortalecendo para eu estar na estrada. Porque tinha momentos que realmente eram muito difíceis. Pois é, sabe por que eu te perguntei isso, Kilsson? E a Kátia e o Kilsson podem me ajudar com isso? É porque imagina alguém que naquela época que você não tinha aviões, você não tinha safadão, você não tinha N players importantes no forró cearense e você tinha umas três com leite que circulava Faustão, Gugu, um pouquinho ali depois. E, assim, a minha dúvida é se você era tão feliz quanto aparecia nas câmeras ou aquilo era um momento e que quando você entrava no ônibus você tinha que procurar alguma base porque aquilo não era a tua realidade. Eu sempre amei o que eu fiz. Quando eu subia no palco era como se eu eu estou aqui no meu como é que posso dizer? Habitar. É, no meu santuário. Santuário. Era isso que eu considerava porque eu sentia uma energia tão boa, sabe? Me realizava, me sentia realizada. Eu amava olhar nos olhos das pessoas e verem que elas estavam felizes porque eu estava cantando com a minha música, com o que eu estava passando para elas. Então, assim, aquilo ali era muito gratificante para mim. Mas, lógico, que ninguém é perfeito, todo mundo tem as suas imperfeições, tem as suas fraquezas, né? Então, realmente, eu tinha meus momentos. Era muito difícil para mim ter que ficar muitos dias fora de casa. Entendeu? Eu queria... É tanto que eu não conhecia quase ninguém em Fortaleza. Eu conhecia muita gente fora, porque onde eu chegava era impressionante como eu atraía sempre uma família para me acolher. Meu Deus, que coisa interessante. sempre que eu chegava naquela cidade, olha, você está vindo para cá, você vai vir almoçar aqui. Entendeu? Sempre eu fazia amizade nas cidades que eu ia. E aquilo tinha... Quando eu chegava na cidade, às vezes as cidades pequenas, eu saía andando. Do hotel? Sim. Ficava andando na rua. Aí já... Ei, a carta é silêncio, o pessoal já... Eu já arrumava um amigo que tinha moto, aí eu já... Já identificava ali, já ia embora. Sabe por que eu falei isso aí? É a Simone... Me corri se eu estiver errado. A Simone da Simone é a... É a Simone, né? É. É a Simone. É a Simone mesmo. Ela falou que quem é cantora vive meio que um presídio. Então, ela tem a cela, que é o quarto, tem o translado, que é como se fosse com guardas até o camarim lá. Ela não pode falar com ninguém, fala com três pessoas. volta e está assim, é como se você estivesse completamente num presídio naquela situação. Em algum momento dessa transição daquela menina de 14, de 13 anos até a Cátia Silene do Mastro Escolete, isso te angustiou de alguma forma? Houve alguns momentos que eu me senti angustiada. É tanto que eu saí do Mastro por causa disso. Isso virou, essa chave virou quando meu filho nasceu. Aí, eu senti demais, demais mesmo. Cheguei a pensar várias vezes em sair por causa dele. Porque, meu Deus, eu nunca tinha amado tanto alguém na minha vida como o meu filho. Meu Deus, eu só não consigo entender. Você tem ideia? Eu perdi a primeira babá com ciúme. Como? Eu perdi a primeira babá porque eu tinha ciúme, porque eu que queria dar banho, eu que queria cuidar, eu que queria, sabe? Estar perto, né? Estar perto. Era um negócio assim que eu não sabia explicar. Com quanto tempo a banda te tirou isso? Ele nasceu em 99, eu saí em 2007, eu acho. Com quanto tempo a banda te tirou a possibilidade de ser a primeira mulher do teu filho ali? No aspecto de cuidar o tempo inteiro? Porque a vontade, eu acho que você tinha, era... Era, era estar com ele o tempo inteiro. E, realmente, eu era 24 horas à disposição da banda. Porque, assim, às vezes a gente chegava de viagem, aí aparecia outra coisa. Ah, apareceu um programa de TV lá em São Paulo, vai ter que ir para São Paulo. Quando eu tive... Assim que ele nasceu, houve um show em Fortaleza, que era o Réveillon. Esse show ia ser no Marina Park. E também naquela casa de show do Emanuel, acho que na época era a mansão do forró. os dois shows no mesmo dia. E a Emanuel mandou me chamar, porque o pessoal do Marina Park queria muito que eu fosse para o evento. Era muito importante eu estar presente. Eu disse, não, Emanuel, não tem problema nenhum. É aqui em Fortaleza. Eu estava de resguardo. De resguardo? É, é aqui em Fortaleza. Não tem problema nenhum. E eu fui. E aí, logo depois, houve também, aconteceu isso também em São Paulo. Os contratantes queriam que eu fosse. alicate, por favor, vá. Você vai poder levar Andrezinho, Babá, Periquito, Papagaio, o que você quiser. A gente paga tudo. Foi. Olha o teu nome quando foi ficando muito mais, não vou dizer maior do que o Mastruz, mas assim, era equiparados de um precisar do outro. Porque a maioria das músicas que fizeram sucesso foram na tua voz. É, foram na minha voz, a maioria, né? E aí, na verdade, tinha que cantar. o povo lá exigia, né? A presença. Eu entendo demais isso aí. E eu fui, eu fui. Ele foi também, pervezinho, recém-nascido. Ele teve que ir e muitas vezes ele viajou comigo. Você arrepende hoje? Não, me arrependo de nada. Para mim, tudo foi um aprendizado, me fortaleci tanto para esse momento que eu vivo agora. Eu não conheço de intimidade, mas deve ser uma grande mãe, né? Protetora. É, assim, quando ele, eu senti muito quando ele foi morar com o pai dele, né? Por mim, ele não teria ido. E por que ele decidiu isso? Porque ele estava muito cansado, segundo os argumentos, né? É que meu filho estava muito cansado porque ele tinha que levar bagagem para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. Da viagem. Entendeu? Não, assim, durante a semana ele estava lá em casa. Ah, entendi. Aí, final de semana tinha que ir para o pai. Sempre foi assim, entendeu? Ficava com a avó, com o pai. E ele estava muito cansado porque começou a crescer, começou a aparecer mais atividades, né? Esporte, natação, inglês, não sei o quê. Em algum momento ele sentiu falta da mãe Kátia? Eu acredito que sim. Ele verbalizou? Não. Ou ele era tímido como a mãe? Ele é muito parecido comigo. Isso te deve ter te dado uma angústia? Nossa, tinha um dia que eu me acabava. O que eu errei? Não, eu... O que faltou? Não, eu sempre tive consciência da mãe que eu fui. Muito bom. Sempre tive consciência, assim, não, o que foi que eu fiz para o meu filho? Eu sempre ficava, assim, ficava refletindo sobre tudo, entendeu? Eu refletia muito sobre tudo, do que eu sou, do que eu fui para ele. e toda vez que eu me encontro com ele, eu vejo que... Mas que a atitude é de uma inteligência emocional, assim, muito fora da curva. Eu acho que poucas vezes eu vi alguém que tem um autocontrole e um foco, um discernimento de, embora todas as adversidades da vida, você não se entregarem absolutamente nada. Eu estou errada. não, acredito que teve momentos, sim, que eu... Na grande maioria a sua guarda é muito alta? É, é porque eu também tinha um... Com certeza. Eu tinha uma preocupação muito com ele, entendeu? Eu não queria que meu filho sofresse por qualquer coisa que viesse causar alguma discussão comigo e o pai dele, entendeu? Então, assim, eu sempre fui realmente da paz. É tanto assim que eu me dou super bem com a madrasta dele, que é a Marcela, ele tem dois irmãos, então, assim, eu me dou super bem com ela. A gente nunca, nunca houve nenhum tipo de... Mas não deve ter sido fácil também. Não, não foi, não foi fácil, porque você imagina... Pois é, uma paixão que tu tem, tu brigou com a... Tu brigou com a... Com a babá. imagina. É, mas depois que eu perdi ela, eu aprendi. Porque não é fácil não cuidar da criança sozinha. E principalmente, assim, bebê, né? Porque é muita coisa. Então, assim, tem momentos que a mulher, ela fica exausta. Aí tu imagina eu, né? Eu tenho fotos, eu levava ele pra São Paulo, cansei de levar ele pra São Paulo, e eu tenho fotos, eu acho que era o André que tirava, ele dormindo em cima de mim, entendeu? Porque ele era bebê, aí mamando, e dormindo em cima de mim, toda atravessada. tem foto ele se escondendo nos guarda-roupas, tomando banho na banheirazinha que tinha lá, no hotel que a gente sempre ficava. Então, assim, ele viaia, e assim, eu tinha algumas tias que moravam lá em São Paulo, aí eu não levava babá. Aí minha tia me ajudava. Tu lembra dessas imagens, assim, o que é que passa na tua cabeça hoje? Ai, eu achava bom, porque eu sabia que ele tava ali perto de mim. Era muito bom. A presença do meu filho era, sempre me deixou muito feliz. Ontem mesmo ele foi lá em casa, tava lá em casa comigo. E agora, quando ele casar, que ele for pai, ele não vai olhar diferente pra isso? Ele vai dizer assim, pô, eu devia estar mais... Eu já sinto isso. Já? Eu já sinto ele, já mais maduro, entendendo as coisas. Ele... A gente tem um relacionamento muito bom, sabe? Eu sempre trato ele com... Às vezes que eu tive que tomar alguma... Falar com ele mais firme, sempre falei de uma forma firme e que ele pudesse entender carinhosamente. Ele é ciumento com você? Não. É não. Eu já tive namorados e ele... Pelo contrário, ele ficava amigo. Era agregador, dá para ficar aqui perto. Era amigo. Que personalidades... Meio loucas, né? É, eu acho que é a evolução aí das... Das gerações. Eu queria fechar esse ciclo, bora voltar para o Mastrois. Quando entra o Aduílio, que entra a nova turma toda no Mastrois? Deu uma... Você falou que era ciumenta. Deu uma ciumeira de mais atenção para lá ou para cá. E como é que foi a convivência naquela época? O Mastrois, acho que foi uma das bandas no mundo que mais tocou no ano com cachês altíssimos à época. Sim. Vocês tiveram a participação efetiva dessa grana? Ou você já entendia o que não? O que era de quem tinha investido, como é Manuel, lá atrás? Então, a gente... Naquela época era diferente, né? Nós éramos, assim, assalariados, né? Lógico que ganhava mais, mas não era percentual como é hoje, né? Hoje eles fecham como percentual, né? Com artes... Não, você tem tanto... Houve essa mudança, né? É sócio. Exato. Então, assim, nós éramos funcionários, né? Porém, eu acredito que cada um tinha o seu valor, entendeu? Lógico que a gente não sabia quanto ganhava fulano, Você não sabia quanto ganhava um ou outro? Não, não sabia, não. Se a fofoca não rolava lá? Não, acho que sim, né? Mas eu não era envolvida nessas... Você não ia atrás da Rádio Pião lá? Não, não, não era. Eu sempre... Realmente, eu sempre fui mais assim. E talvez tenha sido mal interpretada algumas vezes por causa disso. Quando você fala mal interpretada, é ser arrogante ou antipática? Não, porque eu ficava no meu canto, a pessoa pode dizer... Até para o fã, né? Já fui mal interpretada, o fã dizia, nossa, a Kátia é muito estranha, se afasta. Muito ríspida. É, eu acho que era, mas eu não era. É porque você ficava no seu cantinho. No meu canto. Quando a pessoa se aproximava para conversar comigo, ela via, poxa, Kátia, eu tinha outra impressão de ti. Eu achava que tu era chata. Você não era fake também, né? É, quando você se dava, se dava. exato, exato. E isso me fez, assim, o que as pessoas falavam para mim. E aí eu fui também observando minhas atitudes e tudo e tentando também me aproximar mais, né? Evoluir. No sucesso do Mastruz ali, você chegou a dormir e acordar em outra cidade já no ponto para fazer o show? Sim, várias vezes. Várias vezes. Principalmente no período de São João, né? Que correria uma loucura. A gente rodava muito na Bahia, nessa época. E tinha um evento, a gente passava a noite tocando e tinha eventos que começavam muito cedo, tipo três horas da tarde, duas horas da tarde, que eram eventos particulares, de camisas, né? Tinha um na Bahia, que sempre acontece. Na Bahia tem muito, né? Eventos assim. A gente tocava à noite nas prefeituras, né? Nos palcos das prefeituras e de dia eram os eventos particulares, que começavam três, duas horas da tarde, três horas. Então, assim, para a gente chegar, o local do evento era um sacrifício que era muito engarrafamento. Tinha um que era muito conhecido, é conhecido, que é o Ticumia. O meu nome? Ticumia. O nome do evento. É o nome, eu acho que é o gato, né? É o Ticumia. É. Ticumia. E aí, era numa fazenda, assim, depois de Itabuna, muito longe, entendeu? Para chegar lá era uma loucura. Nossa, era sempre muito engarrafado e não me lembro agora no momento o nome da cidade. Mas é um evento, assim, gigante. Ainda existe esse evento até hoje. Cátia, e nesse processo, né? É porque, assim, o Mastruz, ele é uma grife, é um brand, que a gente chama uma marca. Uma marca muito forte, né? Muito, que até hoje, naquela época do auge, o Mastruz chegou a ter quantas equipes? Equipes que eu digo de, só os cantores iam, porque a banda já estava lá, uma banda já estava lá. Não, não existia, assim, tu fala... Eu tenho curiosidade. Várias bandas com o nome Mastruz com Leite. Não, não, as pessoas... Tem muito... O pessoal confundia muito, mas era assim, eram... É porque tem um... Era assim, dois guitarristas, dois bateristas, não, três bateristas, era três sanfoneiros. É porque tem um mito que fala que o Mastruz com Leite, ele tinha três equipes. Não. Tipo, a equipe A estava em Fortaleza, porque os meninos iam cantar. O avião saía, levava vocês, a equipe B já estava esperando. Existia, de fato, isso? Não era bem dessa forma, assim, três equipes, não. Eram duas... A gente se revezava em duas equipes, entendeu? Então, às vezes, a gente tinha que ir, por exemplo, para fazer algum programa em São Paulo, no Rio. Aí, por exemplo, eu... A música era estourada na minha voz, eu tinha que ir. Então, assim, às vezes, o neto corria para abrir em outro canto, e aí, enquanto a gente chegava, aí a gente chegava e já complementava tudo. Mas não era... Tinha essa dois cantos separados, não. Eu achava que era, acredita? Não, não. Porque vocês faziam muitos shows. Não, a gente fazia muitos shows. Mas, por exemplo, começava no canto, todo mundo junto, aí uma turma... Não, já vão saindo dessa turma aqui para ir começando lá, que a gente chega já. Então tinha isso? Tinha. Porque a banda tinha... Mas na época que fazia cinco horas, porque não dava tempo. Então o cantor segurava uma hora? Não, porque o repertório era dividido. Cara, em música autoral. Em vários... Por vários cantores, né? Eu fico me perguntando. A galera hoje não consegue, às vezes, fazer uma hora autoral. Vocês faziam... Na verdade, o neto sempre saía na frente, porque o neto já tinha um repertório grande. Entendeu? Pois é, mas eu estou te perguntando isso. Naquela época, imagino que é isso. Olha a ousadia de vocês. Naquela época, vocês conseguiam fazer cinco horas de repertório autoral. Sim. Autoral. É, porque a gente gravou um LP com muito pupurri. Era muita música. Pois é. Entendeu? Olha que loucura. Hoje não tem isso. Eram muitas músicas. Hoje, me diz a banda aqui. Não tem como, né? Porque é tudo muito rápido o que acontece, né? Por causa da internet. Então, assim, logo, logo, você consome isso aqui. Já tem que fazer outra coisa. Isso a gente passava bem um ano, né? Com... Naquela época, como é que o Mastrois trabalhava uma música? A primeira música que estourou a tua? Com a tua voz. O trabalho era feito muito de rádio, né? Emanuel montou logo um sistema, né? Pra ele, que fazia um zoom via satélite e tal. Aí começou a implantar várias rádios em várias cidades do país, né? Do Brasil, né? Exato. Porque tinha rádio em São Paulo, tinha rádio no Rio, né? Que eram filiadas da rede Somzonsat. Então, assim, isso ajudou muito, né? A divulgação. Mas, o primeiro momento, realmente, foram aquelas fitazinhas, né? Cassete. Que aí, o pessoal de São Paulo, que eram nordestinos, que moravam, vinha passar férias aqui no Ceará e levavam as fitas cassete e botavam pra rodar lá. E começava a piratear. E com um detalhe, quando, o que, o que, o que, o nordestino ouvia a Somzonsat em São Paulo, era um orgulho de ele estar ouvindo uma rádio do nordeste, com músicas, então, assim, virou uma febre. Foi, foi verdade. Foi, assim, um negócio... Foi incrível esse momento, né? Então, assim, isso ajudou muito na divulgação, não só do Mastruz com Leite, mas também das bandas que vieram, né? Ele começou a aumentar o número de bandas também do grupo. Eu não dava mais conta. É, porque, e começou a fazer festivais, né? Em vários lugares. Mastruz, Cavalo, Cavalo de Pau, Mastruz, Cavalo, Banda Aquarius, Rabo de Saia, Mel com Terra, Tinha Plataforma, tinham várias, é. Essas que eu estou... Nessa época, você conseguiu fazer um patrimônio legal? Sim, sim, eu ganhava muito bem, tive bons carros, tenho um apartamento, que foi da época do Mastruz e tudo. E aí, isso foi importante para mim, né? Porém, se eu tivesse mais maturidade, eu tinha me organizado mais ainda. financeiramente, inclusive. Isso. Kátia, quando é que... Na época, na época. Vocês rodaram todos, os principais programas do Brasil, vocês fizeram de Faustão. Todos. Como é que foi aquele primeiro impacto para o maior programa de televisão do Brasil, que era o Faustão? Como é que foi a chegada na Rede Globo? Como é que foi esse convite? Rapaz, na verdade, assim, o Alexandre Maia, ele tinha muitos contatos, né? Então, ele entrou em contato com, eu acho que era alguém de lá, de dentro da Globo, e, geralmente, esse pessoal de rádio, TV, tem muita influência um com o outro, conhece muita gente, e foi através disso que ele colocou a gente lá dentro da Globo, que é tanto que um dos diretores lá que fez o primeiro show no Canecão com o Mastro Scolete, em 94, na época da Copa, nós fizemos duas temporadas no Canecão, duas semanas, entendeu? E ele preparou todo um show, ele que montou, foi todo dirigido, eu nunca tive tão dura na minha vida, porque quando você está acostumado a ser, né? E aí tem um show todo montado, você não está... Vocês ensaiaram? Ensaiamos para... A gente veio de uma turnê de São João, todo mundo morto. 60 shows. Para passar a noite toda ensaiando no teatro, no Canecão, que na época era uma das maiores casas de show do país, né? Ô louco, meu, o Faustão falava muito. Quem tocava no Canecão... só de renome nacional. Então, assim, tinha que passar por lá. Aí montaram todo um show, um cenário, não sei o quê, mas, rapaz... E você lá toda... Não foi o melhor show da tua vida? Não. Mas foi uma experiência, né? Porque eu acho que tudo tem um momento certo, né? Então, assim, você acha que os meninos que eu estava acostumado com aquela coisa, né, bem... Frenética. Exato. E muito raiz. Muito na emoção, né? Muito da emoção aí de ser dirigido, tá entendendo? Não é muito fácil, não. Naquele dia em especial, ou nessa semana em especial, quando viu aquela menina de Fortaleza, viu os hits dela, na voz dela, viu os cariocas chiando e cantando, como é que era na tua cabeça? Rapaz, os cariocas todos cuidando da gente, com maquiagem, sombrança... Eu não fazia nem a sobrancelha, que era bem da vinha. Mas quando tu viu aquela... Ai, eu vou ter que tirar minha sobrancelha? Sério? Sério, era tudo muito novo. Tinha aquela estatura na zona? Não, não, não. Era só limpar mesmo, né? É que antes era... É, o homem e a mulher, né? Hoje os homens também tiram, né? É, porque eu era muito novinha, né? Então, assim, tudo fui aprendendo, né? Então, assim, uma grande produção, todo mundo já trabalhava lá dentro da Globo, já sabia como funcionava, tudo muito profissional, né? Bailarino, bailarinos, o diretor, o pessoal que cuidou da parte de camarim, então, assim, tudo muito novo. Mas quando tu viu o público cantando? Ah, tinha muita gente do Nordeste, alguns artistas também estavam lá, como Biafra, um monte de artistas da época que faziam sucesso. Nessa época, qual era a música que estava mais estourada? Era o meu vaqueiro, meu peão. Era, né? Era. Foi bem na Copa de 94. E na hora que você abriu o golgó e falou, meu vaqueiro mesmo. Era. Onde eu passava, o povo gritava. Até hoje, né? Na verdade. E essa música, quanto chegou pra ti? Como tu ouviu? Como tu recebeu? E como foi a gravação dela? Porque é o hino do forró. É, o hino. A gente, na verdade, eu não tinha essa noção, entendeu? Sério. Porque eu já estava no embalo, né? Do show, show, show. Então, assim, ah, agora a gente já vai gravar o outro projeto, né? Que nós gravamos três LPs. Foi o... Três ou foi quatro? Até o quarto LP foi... Foi LP ainda. Depois nós fizemos em CD. E o primeiro foi o que... O Coisa Nossa, né? E depois foi esse do Meu Vaqueiro, Meu Peão. Que quase todas as músicas estouraram. Quase todas. Se não todas. É. Se pá, todas. E o Meu Vaqueiro, Meu Peão virou o hino, né? Como é que foi tu receber aquela música pra gravar? A guia foi de quem? Da Rita. Dela mesma? É, todas as guias eram dela. Na época, ela que fazia aqui. Pois é, voz violada. Era bem... Como é que eu posso dizer? Hoje, as pessoas mostram uma guia já toda produzida no estúdio. Naquela época, não. Não, era só voz e violão aqui. Entendeu? Os meninos, os produtores lá do Mastruz é que faziam toda a criação. Acredito que em comum acordo com ela, né? E quando tu ouviu? Nossa, eu... Caraca! Essa música... Eu fiquei emocionada, sério. Na primeira vez que tu ouviu o Meu Vaqueiro, Meu Peão. Fiquei muito emocionada porque, assim... A gente nunca tinha escutado uma mulher cantando uma música de vaquejada e cantando para os vaqueiros. Geralmente, eram aquelas músicas mais regionais, aquelas músicas mais raiz, né? E eram homens, né? Dar uma palinha contando. Não cantando, mas falando a narrativa dessa música. Porque ela escreveu para uma comunidade masculina, para a vaquejada. É tanto que, na época, eu fui considerada a rainha dos vaqueiros. Os vaqueiros eram todos loucos por mim. Cara, é a Cátia Silene. Acabando de eu ir, era a Cátia Silene, né? Vaquejada que se preze, tinha que ter Cátia Silene. Eu tinha que ter Cátia Silene. Eu tinha que dar a vão. Há um outro comentarista aqui no estúdio. Eu tinha que estar lá no meio da vaquejada. Eles queriam me ver. Impressionante isso. E a letra é absurda, né? Demais, demais. Eu acho que foi feito, assim, de uma forma muito... Eu acho que não sei, né, como foi que a Rita fez o negócio daquele, não. Porque... Dizem que o... É uma história, né? Dizem que o... que a música procura o seu dono ou a sua dona. Sim, eu acredito nisso. Aquela música, você é a dona dela? Eu acredito que sim, porque... Eu me sinto assim. Eu me sinto que realmente foi feita para mim cantar essa música. Que ela... Não só ela, mas a maioria das músicas que ela fez foi para mim cantar. Realmente. das que eu interpretei do Mastruz. É porque eu tinha um amor tão grande para cantar essas músicas. Assim, o sentimento que eu passava era tão verdadeiro. Entendeu? E Emmanuel também, ele era muito esperto. Ele que escutava todas as músicas. Mas ele te dirigia na hora da gravação? Não. Meu vaqueiro, meu peão, você gravou quantas vezes? Nossa, eu não me lembro, meu amigo. Porque faz muito tempo, né? Sim, mas eu quero... Foi de primeira? Foi... Não, não acredito que não foi de primeira, não. Porque... Eu acho que eles acreditavam nessa música, né? Emmanuel sabia que era música já. Sabia. Com certeza. Que era a virada do Mastruz com Leite. Ele sabia que era música. Eu tenho certeza disso. Porque ele é muito... Perceptivo. Ele é muito fora da curva, né? Ele é muito... Ele é muito perceptivo. E a minha voz se encaixou de uma forma... Eu ainda tinha a voz de menina, né? Como é o início é? Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro Laço na mão Seu belo charme A voz era bem assim Me faz cantar E eles orientavam a ir mais baixo E mais... Porque eu tinha um... Era o timbre ainda estava, né? Passando para a mulher, né? Eu era adolescente, né? E ela vai crescendo a música, né? Exato. O meu vaqueiro O meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Me valeu boi É muito bom, cara? O timbre era assim, é o timbre E aí ela tem... E ela vai voltando a música, né? Ela começa... Eu estou sempre onde ele está Forra vaquejada Qualquer lugar Ei, calma aí, o comentário É muito bom, cara Mexe muito com as memórias das pessoas, né? Essa música É impressionante Gente, onde eu passo Ainda hoje O povo me vê assim Meu vaqueiro, meu peão Mas é uma música temporal Por exemplo Como é que tu avalia Eu vejo criança cantando Impressionante Como é que tu avalia Essas músicas hoje Que para o cara ter sucesso no forró Ele tem que virar música no TikTok E quem fez Meu vaqueiro, meu peão Quem cantou A Rita foi incrível Qual o tamanho dela no forró? Na tua opinião? Para mim, ela... Rita de Cássia Nossa, ela é uma gigante, né? Uma gigante Tantas canções Que essa mulher Não só do Mastruz Mas de outras bandas Que eu nem sabia Que era caraca Mas a gente percebe pela... Melodia Pela forma de escrever Isso, exato Mas ela foi uma gigante Tira o meu chapéu assim Todos os dias para ela Sou muito grata A ela Eu falava muito isso para ela Rita, eu sou muito grata A você pelas canções Que eu interpretei Então assim Meu vaqueiro, meu peão Barreiras Nossa senhora Barreiras O povo enlouquece, né? Por favor Porque a música dos casais A maioria dos casais Se identificam porque Passaram por brigas Passaram por... Não lembra É que a gente lembra Só o refrão Mas não lembra O que dá problema Mas peraí O meu comentarista Que hoje não está me deixando Nosso amor Foi marcado Por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Olha a letra Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Quase que te perdi Quase, né? É a mulher se falando, né? A noite Eu te olho Ao meu lado Quando lembro do passado Brincadeira, hein? Foda O refrão como é que é, Katia? Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez É uma mulher dessa É uma mulher sábia, né? É uma mulher dessa Ave Maria Ela apazigua Calma É, exato Ei, tem um lugar aqui do meu lado Esquece Pois é, é verdade Agora você passou por muitos momentos Considerada a rainha das vaquejadas Agora a diva do forró Como é que você vê? Qual o conceito que você tem A respeito do empoderamento feminino? Empoderamento feminino Então As mulheres foram descobrindo isso Que elas podiam Fazer o que elas querem Trabalhar onde elas quiserem E esse empoderamento Eu já vejo em mim desde novo E assim Eu nunca usei esse nome Porque na verdade A gente não usava Essas narrativas, né? Mas Envolve tantas coisas Machismo A questão da pessoa também Se autoconhecer E buscar aquilo Não ficar naquele lugar Entendeu? Ah, é assim E ficar naquele lugar Eu não posso generalizar Porque tem pessoas que passam Por dificuldades muito maiores Entendeu? Situações que a gente Não tem como Analisar E tem um segundo fato, Cátia Que pra mim é muito preponderante Por exemplo É um movimento muito mais do que legítimo Acho que é um movimento secular Inclusive Deveria isso acontecer Mas como existem Outros movimentos Que tem gente ruim Que se apropia disso Se utiliza disso Por isso que eu falo Que é complicado generalizar, né? Pois é Não, eu vou usar Eu posso fazer o que eu quero Aonde eu quero Da forma E que não é bem assim Que não é bem assim Não é bem assim Respeitar não é fazer o que quer Exatamente Exatamente Então assim Tem falas que eu aprendi E que Eu não gosto de ficar criando rótulos em tudo Entendeu? Eu não sou de rotular Eu sou de De buscar Coisas melhores Pra minha vida Em querer ser um ser humano melhor Então assim Como é que você quer Algo melhor pra você Se você quer algo melhor pra você Você quer que o mundo melhore Então você tem que começar por você Você tem que se entender E se aprender Exato Como é que você vai ser exemplo Né? Do que você passa Do que você é Pelo menos foi o que eu aprendi O primeiro momento que eu aprendi isso Foi na Na minha doutrina Né? E que me fez muito bem Que hoje Eu vejo isso É Que é importante Pra qualquer situação É Cátia Quando começou Estourou o primeiro hit Foi pro segundo Foram quantos hits Só na tua voz Cara Nossa Deixa eu citar Alguns aqui Meu vaqueiro Meu peão Sonho real É Meu cenário Teve pneu furado Minha verdade Anjo de guarda É Noite fria Noite fria é um É Anjo de guarda Barreiras Princípio meio e fim Cara metade A gente tá falando Pra mais de 20 hits Com tranquilidade É E qual é o momento ali Que você enxerga Que Se não Eu tenho que traçar Meu caminho Eu tenho que procurar Fazer por mim Quando eu saí do Mastruz Eu não sabia Eu fui porque Deus falou comigo Meu coração Eu senti essa intuição Que eu tinha que sair Você tava triste já? Tava Eu não tava mais subindo No palco feliz Não? Não Não tava Não pelo Mastruz Não tem nada a ver Não tive problema nenhum Com ninguém Entendeu? Sempre tentei conduzir As coisas da melhor forma possível Você tava com o André ainda? Mas Não Não estava mais Mas eu tava respeitando O que eu tava sentindo Mas o que era Essa tristeza? Era uma tristeza Primeiro Meu filho Ele foi O primeiro motivo E que eu achava Que eu podia Sim fazer outras coisas Que eu podia Recomeçar novamente Na música Na música Sempre pensando na música Sempre na música Mas eu queria fazer algo Que eu tivesse mais presente Que eu tivesse mais tempo Em Fortaleza E aí O próprio André Me convidou Pra Pra entrar num projeto Chamado Forró do Bom Que foi Um projeto Que depois veio O Aduílio Aí teve o Vini O Bolinha A Dinha O Vini Hoje é coach musical É O Vini é coach Ele é maravilhoso De composições E eu e o Vini A gente é irmão A gente teve uma afinidade Muito grande Ele é um talento extraordinário Demais Demais O Vini e a Aduílio São irmãos A Aduílio também é maravilhoso São pessoas realmente Eu sempre me dei muito bem Com essa parte masculina E o Forró do Bom Rodou bem Sim Rodou muito bem Nós cantamos Tatuagem No Pensamento Que foi a música Que eu regravei agora Nesse meu novo projeto Que é o Clássicos Eu fiz uma Um apurado Um apurado de músicas Que eu tinha vontade De cantar Que eram de outras bandas E também de músicas Que eu já tinha cantado No Mastruz Quero muito até agradecer A Manuel Por ter liberado Ele liberou tudo Liberou as músicas pra mim Que bacana Eu fui lá Falar com ele Me recebeu super bem Como sempre Sempre me recebeu super bem Ele e a família dele Que extraordinário E liberou essas músicas Pra me cantar Nossa Eu fiquei tão feliz As músicas que você queria Ele liberou todas Liberou Ele só pediu Não Catinha Vamos fazer o seguinte Catita Só no Só no escolha As principais Você não pode cantar Por exemplo Meu vaqueiro meu piano Ah, canto Eu não tinha vontade Realmente de gravar Nesse projeto Meu vaqueiro meu piano Porque eu canto Todo santo dia Eu entendi Era um projeto Com coisas que você Queria cantar Que não cantava Isso O Bem e o Mal Que é uma música Lindíssima E que eu queria Dar mais uma Eu queria dar mais Uma Uma cara pra ela Entendeu Porque ela Lembra pra gente O Bem e o Mal Só um pouquinho Diz, Lucas É muita canção Para ainda Eu não sei como é Eu não sei como é Que você consegue Guardar tanta canção Alguém me perguntou Sobre você E o que eu podia dizer Disse tudo o que eu sentia Disse que você era o sol Que brilha e que ilumina Mas não pertence Um só alguém É linda, né? Muita calma nessa hora Moço do céu Aí eu já gravei Viajar no teu céu Que graças a Deus Tá indo E é a música de trabalho E nossa Todo mundo tá amando ela Ficou lindo a parte visual Eu só não vou mostrar Eu queria dividir Mas toda vez que eu divido Os caras dão bloco No meu canal Não, eu compreendo demais Mas a pessoa pode ir lá No meu canal Óbvio E gente, ó Se inscreve no canal Curte, compartilha Ativa o sininho É, tá muito lindo o projeto Tem muita música linda Então nessa virada de chave Ele foi muito bacana Sim, sim E hoje você tá Completamente só em voo É, eu tô sozinha Passei por algumas Experiências, né? Com sócio E não deu certo Mas aí você saiu do Bom? Ah, saí do Forro do Bom Aí comecei realmente Meu projeto sozinha Mas aí você tinha um sócio O Vini me ajudou Inicialmente, assim A gente se cumprimenta Como boyzinho e boyzinha O que você saiu do Bom? Porque o Forro do Bom Acabou mesmo Fim do Foi, acabou A Duílio ia começar A carreira solo dele Aí pronto E agora? O que é que eu vou fazer? Sei não Porque Deus disse Que era pra me sair do Mastruz E até agora Deus não tava dando muito Mas eu entendi Eu entendi Porque o projeto Forro do Bom Era completamente diferente Do projeto Mastruz com Leite O Mastruz com Leite Eu era cantora E eu chegava lá Subia no palco Pra cantar Pra descer Pra dar entrevistas E era isso E no Bom? Eu não entendia nada Dessa parte burocrática Eu nem me envolvia Eu não tinha nem acesso a isso É difícil Entendeu? Eu não tinha nem acesso E aí foi uma janela Que abriu lá no Forro do Bom Pra mim Começar a participar Dessas coisas também Entendeu? Entender um pouco mais E aí o Forro do Bom acabou Eu comecei meu projeto Cátia Silene O Vini O Vini me ajudou inicialmente Eu sempre gosto De falar das pessoas Que fizeram parte Desses momentos Da minha vida Porque eu sou muito grata Sou muito grata E eu saí do Forro do Bom Não sabia o que eu ia fazer Entendeu? Eu não sabia Pra onde é que eu ia Não sabia o que é que eu ia fazer E Emmanuel me deu a oportunidade No Cavalo de Pau Foi isso Só Amigo Eu percebi Que eu não tava mais Com brilho nos olhos Pra cantar Não Eu não tava mais Querendo ficar naquele lugar Eu já estava preparada Pra uma carreira solo Foi isso que aconteceu E aí eu saí do Cavalo de Pau Passei só seis meses lá E comecei meu projeto Eu falei assim Vini Cara, eu tô querendo Fazer um projeto Porque o Forro do Bom Cantava muito Em casamento Aniversário Isso que é muito corporativo Da parte corporativa Mas não tinha Eu acho que vai dar certo Vamos montar uma banda Pra gente começar aqui em Fortaleza E tal Aí ele Boizinho Vamos gravar um CD promocional E aí a gente divulga Que você Tá em carreira solo E aí Mas qual o telefone Que a gente vai divulgar? Se tem que ser o teu Que o povo vai ligar pra mim E aí o Vini A gente divulgou o trabalho dele Carlinhos Aristides Cedeu o estúdio Pra mim gravar Esse CD promocional E eu gravei esse CD E aí pronto Tá pronto o CD? Vamos divulgar agora Ó, gente Tô aqui Em carreira solo Não sei o que Não sei o que E aí coloquei o telefone O telefone do Vini Não parava de tocar E não era pra fazer show Corporativo nem nada Era pra viajar Aí foi a virada de chave Exato Aí minha história é fora Viajando Entendeu? Quando chegou pandemia Cara A pandemia foi maravilhosa pra mim Deus me perdoe estar falando isso No aspecto de mortes Mas por alto aprendizado Mas foi exatamente na pandemia Que eu quis sair E aproveitar essa oportunidade O que aconteceu? A gente não podia se apresentar Com a banda, né? Então Mas começaram a liberar De se apresentar com dois músicos No palco Converse É E eu comecei a fazer isso Entendeu? Cara É o que tem pra hoje Isso aqui é o meu ganha-pão É o que eu sei fazer E eu vou fazer E aí eu comecei a viajar Eu fiz lives de prefeituras Eu fiz eventos Tipo assim Pessoal sentado Não podia se levantar Mas estavam ali Curtindo meu show E me deu um pouco De estabilidade Pra começar novamente O meu projeto Porque na verdade Você foi protagonista Completo daquele espaço Isso Era com pouca gente Você montava tudo Fazia tudo Exato Então assim Aí alguns músicos Ficaram comigo, né? Que já vem de alguns anos Que estão trabalhando comigo Os meninos estão comigo Acreditam nesse projeto Então assim Eu não posso desistir de algo Que Deus está sempre mostrando O caminho Que vai dar certo É isso aí Parabéns É A gente viu algumas imagens Desse novo trabalho teu Eu achei incrível O formato A formatação O jeito E assim Não tem nos últimos 25 anos Alguém que não tenha Ouvido no Nordeste Acredito que no Brasil Músicas na sua voz Sim Eu acho que esse é o maior ativo Que você tem O maior patrimônio Que você tem Esse projeto Você acredita muito Em uma virada de chave Não só no corporativo Óbvio Mas Porque todo mundo Está fazendo o TBT É A história do baú, né? É, do baú Você vem para Tatiguel é baú Você vem para o Safadão Suas músicas mais Porque a gente tem Uma comunidade Uma geração Que quer consumir isso É, exato É uma boa música, né? Tem letra Tem melodia Então mesmo que sejam Músicas antigas Para as pessoas Dessa geração São atemporais É, são É novidade, né? Total Então assim Tem todo um cenário Moderno Atualizado E com músicas boas Então assim Músicas maravilhosas É, muito Muito maravilhosas Eu sou suspeita em falar Mas eu amo todas Que escolhi a dedo, né? E o povo está amando, né? É, tem tido Uma evolução absurda Sim Mas é muito essa história A música Isso é uma opinião minha A música Ela é extremamente sensorial Então Quando você escuta a música Ela te remete a um lugar A um cheiro A um beijo Total A um abraço Então é por isso Que músicas boas Elas são atemporais Essas músicas Que vocês fizeram Há 20 Há 25 anos atrás Há 15 anos atrás Elas continuam presentes Na vida de todas essas pessoas É diferente de uma música Que você escuta Vai lá No TikTok Daqui a uma semana Ninguém lembra 15 dias Ninguém lembra Não criticando quem faz Mas é uma realidade É verdade E a música Te incomoda isso? Não De forma alguma Eu estou amando esse projeto Estou amando cantar Não, te incomoda Desse paralelo Do que é atemporal E do que é muito rápido Ter que se reinventar E fazer música nova É um pouco cansativo, né? Porque assim Você fica o tempo todo Pensando no que você vai fazer Já depois Você sempre tem que estar Se planejando E é um outro formato De trabalho Você tem que ter Uma equipe de marketing Para ficar alimentando ali Tuas redes sociais E eu acho que Nós temos poucos profissionais Eu acho que nós temos Poucos profissionais Num nicho de artístico Tem muitos profissionais Da área do marketing Para empresas Para influencers Mas para o mundo artístico Do cantor Da cantora Das bandas Eu acho que as pessoas Precisam entender Mais um pouco Para poder trabalhar Já tem muita gente Mas eu acho que O mercado ainda é pouco Bom Se você está aqui Fora a questão do forró O Xande está com O que? É um grande sambista Está com um projeto Com o Caetano Veloso Acústico Você pensa em um grande artista Como o Djavan Ou outro nome Lançar um projeto acústico Também Porque suas músicas E sua voz também Remete a isso Tudo é possível Tudo é possível Mas você já deu insight? Então Eu tenho vontade De fazer Eu estou ainda Sentindo O que a minha intuição Está dizendo Porque Eu quero O próximo projeto Eu quero fazer um feat Como eu fiz um projeto Grande agora De 14 canções Que é um DVD Com 14 músicas Então ainda quero Trabalhar bastante ele Mas eu estou pensando Em fazer um feat Com algum artista Qual artista? Eu não sei ainda Mas eu quero um artista Que seja desse momento Entendeu? Atual Uma artista atual Ainda vou dar uma estudada Porque eu acho Que tem que se identificar Comigo Uma canção Que fique bacana Eu penso Em uma canção Mais raiz Mais estilo vaquejada Que eu também gosto muito Nessas artistas atuais Quais assim Tu tem Escutu e disse Que voz Simônio é incrível Simônio é incrível Tem muita gente boa Meu Deus Tem Mara Tem mulher Mulher Estou falando mulher Mulher específico Tem Mara Tem Solange Gente Tem muita gente boa Tem muita As meninas são maravilhosas E tem muita gente nova No mercado Deve ser galera nova Quem é que tu ouviu Putz Ai meu Deus Cara eu acho que A Simone está muito Muito em evidência Ela vem de uma pegada É porque assim Eu não posso Mari Fernandes Ela vem de uma pegada nova A Mari Mari Fernandes É de uma pegada mais nova Mas sabe o que é amiga Porque o forró Ele ficou muito A gente não sabe direito O que é forró O que não é Porque é tipo Forró mesmo Porque tem muita coisa Misturada Piseiro Com forró Tem nomes aí Que eu nem conheço Entendeu Então assim Está muito misturado A batida do forró Que eu identifico É Tacísio É Um pouco de João Gomes Entendeu Assim Uma batida mais parecida Do que a gente Costumando O forró perdeu um pouco A essência Do que era forró A gente chama de forró Essa batida Que todo mundo dança Agarradinho e tal Então assim E hoje dança agarrado Não dança Aí eu fico um pouco Sem entender Entendeu Assim O piseiro dança solto Tem algumas horas Que eles fazem Uns movimentos Agarrados Mas é uma coisa Mais saltitante Assim Não é um forró mesmo Que a gente Que forró Acaba grudava É A gente Geralmente É agarrado É tanto que Vários relacionamentos Saíram De uma dança De forró Um momento ali Que estava dançando A música De uma conquista Aí aconteceu Um namoro E te dói ver isso hoje Tu acha que é evolução Musical Eu respeito Eu respeito Eu respeito É dura Eu respeito Mas eu Não concordo Eu não gosto Das letras De algumas letras Eu não concordo Tipo Eu escuto Que são batidas Que é legal Envolve a gente Para dançar Porque eu gosto Muito de dançar Então eu sinto isso Que envolve Mas eu acho Que não precisa Chegar Com relação As letras Ao fundo do poço Entendeu Eu acho Que é muito pesada E o que seriam Essas letras É falar O comentário A gente entrou Agora Eu acho Que não precisa Levar Tanta exibição Do corpo Tanta Entendeu A sensualização No forró É Com relação Com relação As coreografias Eu acho Desnecessário Eu acho Que a gente Não precisa Chegar a esse ponto Eu acho Que não precisa Chegar a esse ponto Mas é a tua opinião E alguém que tem Eu vejo sempre A dança Como uma arte Então assim Tem muita forma Bonita de dançar Eu acho Que é bacana A exibição Até porque você Começou na dança Exato Eu amo dançar Eu amo dançar Então eu acho Que não precisa Chegar tanto Tem muita gente Que é talentosa Que pela loucura Do comercial Começa a cantar Coisas que ela Não precisava cantar Acredito que sim Tem muita gente Nova Tem gente que Meu Deus Nem sabia Que tinha essa cantora Aqui Ou cantou Eu acho Que pode usar A voz Com coisas melhores Então eu acho Que é muito bom Cantar canções Que sabe Que tipo assim Massageia a gente Por dentro Todas as músicas Que você se propôs A ser intérprete delas Você imaginava Que daqui 20 anos 30 anos Você poderia ouvi-las Normalmente Sem medo De ter perdido A essência Sim Acredito que sim Com relação As mudanças Por exemplo Tem até um vídeo Na internet Que viralizou Acho que a Manoel Fez como TBT também Sobre a mudança Do forró tradicional Para o forró Do mastruz Que houve uma Na época Tinha o Azeitona Que era sanfoneiro O pessoal da época O próprio Dominguinhos Também na época Questionou bastante Sobre o nosso trabalho Depois não Depois ele aceitou De boa E a gente Chegou a tocar Muitas vezes juntos Encontrar nos programas De TV Em São Paulo No Rio Então assim Hoje a gente analisa Tudo isso Cara Mas a gente passou Por isso aqui também Teve a virada Do DJ Ives Que implementou Muita parte De samplers Sim Ele foi muito Estou falando musicalmente Ele foi criticado Muito fortemente E depois isso Virou rotina E todo mundo Começou a fazer Viralizou Todo mundo começou Então assim A gente não tem como Falar de gerações Daqui a um tempo A gente não vai saber O que vai acontecer Mas eu acho Que o nosso forrózinho Ele continua aí Como é que não Continua aí você Só para Assim Eu respeito Respeito Mas eu gosto Do meu forró Eu gosto de cantar O forró é o C É eu entendi Qual o recado Para uma menina Hoje de 13 anos Que está querendo Iniciar Com tantos holofotes Que eu diria A internet Muito forte Por incrível que pareça As que gostam Realmente de forró Elas buscam As nossas referências Eu sou muito abordada Por cantoras muito novas Que diz que eu sou Inspiração Muitas Tem muitas Sanfoneiras Tem muitas Sanfoneiras Cantoras Então isso é muito Gratificante Caixa Puxa Eu sou fã E canta Deixa eu cantar com você Chega lá no meu show Canta comigo Entendeu? É muito Eu acho que o maior patrimônio De um artista É o que você está falando Sabe? Porque você se tornar Referência para as pessoas É que você deixou Algum legado Sim Você não se torna Referência para alguém Fazendo uma coisa Uma semana Não, com certeza E assim Várias me abordam No Instagram Pelo direct Que eu converso Conto um pouco Da minha história Entendeu? É incentivo bastante Para que elas não desistam Entendeu? É isso mesmo Que você quer? Não desista Tu responde a galera mesmo? Respondo Sempre que pode? Sempre que eu posso Assim, teve um movimento Muito grande agora Do mês de junho Julho Que eu realmente perdi Entendeu? Estou com quase um milhão De seguidores Então assim É pouca gente Um milhão Muita gente Entrou em contato Nossa Ainda tem coisas Para me atualizar Mas sempre que eu posso Eu sento E aí eu vou atualizando Não, Lucas? Luquinha que te ajuda Antes de chegar no fim Da parte pessoal Eu tenho uma curiosidade É óbvio que o Isaías Ele tem um papel fundamental Nessa virada de chave Do Mastruz Para aviões e tal Tu lembra de ter visto O Isaías lá na época Porque era a mesma base De gravação Era a mesma Tu lembra do Isaías Novinho lá? Sim, o Isaías Trabalhava lá na Na parte que tinham Os CDs É Eu cansei de ver o Isaías Carregando caixa de CD Para colocar nos caminhões Ele se via café Para turma Ou é mito isso? Não, o que eu via mais Era ele com as caixas É Ajudando a carregar os caminhões E quando tu viu ele Com aviões ali Tu tomou um susto? Não, porque a gente Estava acompanhando Porque ali É tudo pertinho Tudo ali no passaré Tanto A3 como a Somzum Então a gente via Toda a movimentação sempre Ele já era diferente? Como assim? Diferente de Era um cara que queria E que focava Eu não tive muito Esse contato assim Na época que ele trabalhava Na Somzum Era de chegar Cumprimentar Bom dia A gente não parava assim Para conversar Pelo fato das correrias Eu chegava ali na Somzum Cada um para um lado Exato Cada um estava trabalhando No momento Ali era o momento dele trabalhar Cada um no seu Às vezes eu só ia na Somzum mesmo Se tivesse alguma coisa importante Então às vezes passava o dia Gravando Em estúdio Aí a gente acabava Se encontrando E cruzando É Eu tive Por incrível que pareça Que eu tive mais contato com ele Depois que ele Realmente virou empresário Que estava nas festas E tal Te incomoda Por exemplo Nomes como o seu Como o do Aduílio Não estar em grades De eventos Grandes Com essa temática De TBTs Porque essa meninada Hoje que vai para o show De 35 Eu estou falando Da galera de 30 A 40 E 45 Que viveram essa época E que hoje são bem sucedidos A maioria Eu acredito que a maioria Sim Que vão para os shows Que tem um ticket Muito mais forte Eles queriam ouvir vocês juntos Ou músicas da Kátia Músicas do Aduílio Do Mastruz Com uma das vezes Essas grades muito fechadas A gente está vendo isso Muito Os eventos Sempre As produtoras Já tem As bandas Delas Os artistas Delas E as bandas Estão com Artistas mais jovens Que colocaram Nas bandas Antigas E estão Fazendo esses eventos Eu não me sinto incomodada Eu compreendo Demais Entendeu Que Eles têm os produtos deles Lógico que eles vão Colocar os produtos deles Então assim Funciona dessa forma Não é questão de Faz parte do jogo É Faz parte do jogo deles Quando existia A Som Zoom Que existe ainda Aquela Estou falando assim Os festivais Eles iam colocar quem? As bandas deles Então já vem lá de trás É Eu acho que Faz parte Hoje tem Mastruz Ainda Agora quando a pessoa Começa a se destacar muito Que eu sei Lógico que eles vão puxar também Óbvio que vão Traz pra cá Porque o mercado funciona Comercial né É É dinheiro né Hoje o grupo ainda tem Mastruz Tem Mastruz Eu acho que Eu não sei se tem mel com terra Eu sei que Tem cavalo É Eu sei que Mastruz É que eu vejo sempre Mastruz e cavalo É Esses dois nunca Nunca fundaram né Não É absurdo Eu sempre vejo eles É Bom E nesse processo de vida Como é que está a tua vida pessoal Nisso tudo Eu estou bem Graças a Deus Graças a Deus Nova fase né É Estou na nova fase Estou casada Não Estou não Estou solteira É Atenção que eu sou exclusivo Atenção Nossa audiência Epa Cátia Silene Solteira Eu estou muito feliz Porque eu estou Engraçada Eu estou Apesar de estar sozinha Mas eu estou tendo oportunidade De conquistar Fazer minhas conquistas Pessoais Entendeu De Algumas coisas Que eu não tinha feito ainda De estar me olhando mais Cuidando mais de mim Entendeu Estudando voz Estudando Performance Estudando várias coisas assim Estou tendo um pouco mais de tempo Para olhar para mim Mesma A preocupação sua antes Era em cuidar mais dos outros Do que de você Sim Exato E hoje eu estou podendo Olhar mais para mim Cara Eu posso fazer isso aqui Eu posso estudar isso aqui Então assim Eu estou muito feliz Em estar tendo essas conquistas Na minha vida Acho que isso é um patrimônio absurdo Exato Você ampliar A sua mente A questão da inteligência Não ficar naquele lugar Assim Ah mas Eu estou com 47 anos Não tenho problema nenhum Em falar isso Uma novíssima Viu É Vou fazer 48 agora em outubro E As pessoas podem achar Que é tarde E tudo Não Eu acho que tudo acontece Na hora certa No momento certo Tudo faz parte De um amadurecimento Sem sombra de dúvidas E olha O que a noite Maltrata A gente Não é normal Isso A falta de sono O não dormir bem É Só quem sabe É quem passa Por esse processo Né Katia Exato Não adianta alguém Que dorme a noite inteira Vim falar Alguém Ou ouvi apotar o dedo Mas eu acho que O mais prejudicial É as pessoas exagerarem Entendeu Não é Às vezes a pessoa Termina o trabalho Aí vai encher a cara Não é Isso aí maltrata muito mais Porque quando você Procura É Eu não posso falar Porque isso é muito pessoal Cada pessoa tem Não mas dá o teu exemplo É Mas eu não bebo Entendeu Eu não bebo Nunca bebeu Não Eu Assim Às vezes quando eu estou com as amigas Eu tomo uma taça de vinho Mas é porque realmente Eu não consigo Eu não aguento Entendeu Eu fico passando Na época da banda Então Na época da banda Eu experimentei Mas eu só bebi Quando eu estava sofrendo Agora tem um problema Que você estava sofrendo um bocado Não Sofrendo esse negócio de amor Pois é Essa parte emocional Mas eu não bebia Assim não Era só quando acontecia Alguma coisa Ainda bem que não acontecia Vou beber agora Não sei o que Mas era assim Uma coisa assim Muito de fuga Muito pontual É muito pontual Mas eu nunca fui realmente Até brinco com as minhas amigas Rapaz Eu tentei Mas eu não consegui Não fui uma débita do álcool Não consegui seguir essa carreira De jeito nenhum Quero afindar essa entrevista Falando primeiro Que foi um grande prazer De verdade Obrigada Conheceram uma mulher tão forte Tão determinada A gente percebe muito Pela tua personalidade Que obviamente Aconteceram algumas coisas Na tua vida Que te magoaram E doeram muito Mas que te transformaram Numa mulher bem mais forte Sim, sim E só a idade Que a experiência traz isso Eu na verdade E Edson Eu não gosto de Falei teu nome certo? Falou, falou Tá tranquila Eu não gosto de expor as pessoas Por quê? Uma coisa que eu aprendi Infelizmente Elas fizeram aquilo Por causa da falta De amadurecimento delas Mas Katia Eu vou te falar a verdade De evolução Pouca gente Eu sei Que eu conheço Tem a capacidade Eu vi no teu olhar Na tua expressão A dor muitas vezes Nesse bate-papo Mas assim mesmo Você protegeu Todas essas pessoas Isso é difícil De uma forma Muito fora da curva Então Eu nunca quis Expor ninguém Por dores que eu passei Que elas me causaram Durante essa trajetória De vida E nunca nem contei isso Na verdade Em lugar nenhum Aqui é um confessionário Só lembrando Eu sei Esses podcasts aí É igual um confessionário A gente acaba Soltando coisas Aqui é diferente Aqui é diferente Eu sei É bem diferenciado E eu me senti à vontade Pois é Entendeu? Pra soltar ainda Algumas coisas Mas eu respeito muito O ser humano Como um todo E desejo Que eles possam Amadurecer Cada vez mais E possam Você sabe que o cara Ou a pessoa Que talvez tenha te causado Algum mal muito forte Ele vê isso Ele vai Ele vai olhar E vai dizer assim Que merda que eu fui Será? Mas vai Porque assim Quem não se sente isso É porque nunca amadureceu Mas assim Certeza Os traumas Que a gente causa De uma forma ou de outra Na vida de outras pessoas A gente só acaba entendendo Quando No meu caso Você não tem Mas eu tenho cabelo branco Eu tenho É porque eu pinto Agora eu não pinto É tá bom Pior que eu tenho Desde 15 anos A gente só aprende Com o timing Então assim Não adianta Você querer acelerar Esses processos É o tempo é de cada um Mas volto a dizer Ver eu como 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 Ser humano E ter a oportunidade De assistir com 17 18 anos Você e poder Bater esse papo Hoje com você Pra mim É um grande orgulho Uma grande realização De uma das rainhas Da principal música Que nós temos Que é a música nordestina Que é o forró Então pra gente aqui Do Yelkash É um grande patrimônio É um grande prazer Talvez seja um dos maiores Registros audiovisuais Que você vai ter Sobre você mesma É com certeza Eu fico muito feliz Eu fui no Do Lobão Que é um irmão E ele é maravilhoso E as pessoas vieram Muito falar comigo Porque elas se identificaram Em alguns momentos Lógico que Eu vou ser eu Em qualquer lugar Óbvio Eu vou falar O que eu penso O que eu sinto Então assim Muitas pessoas Se identificaram Com Cátia Eu estou impressionada De como você é assim E tal E isso me inspirou muito E às vezes Quer conversar mais um pouco Comigo Tirar alguma dúvida Então assim Eu fico feliz Em poder fazer parte Na vida das pessoas De uma forma positiva E obviamente Você participou Da vida de muita gente De casais Pelas músicas Pelas músicas Abraço pro meu amigo Lobão Meu irmãozinho Lobão É uma É um dos grandes prepulsores Também do forró No Ceará Muitas vozes Muitos sucessos Passaram Pela voz dele Lobão é um fenômeno É um cara muito do bem Assim Engraçado A gente tem uma relação Muito próxima Porém nunca nos vimos Pessoalmente Eu entendo demais isso É Mas assim Eu tenho um respeito Um carinho gigantesco Pra mim Que o senhor Um dos maiores comunistas E é daqui né cara É É o grande Lobão Passou pelo meu norte E tal Mas assim É uma alma Muito especial Muito Muito especial Um cara muito fora da curva É Ele é muito Muita gente boa Ele conduz também Muito bacana É Ele é bem Ele é maravilhoso Maravilhoso Kátia mais uma vez Obrigado Primeiro pela sensibilidade De ter vindo E pela oportunidade Pra nossa audiência Pra mim é um prazer Muito grande É Eu desejo assim Que esse podcast Cresça cada vez mais A cada dia Entendeu Muito sucesso pra vocês Ao Kils Ao você meu amigo E é É Ela tá com a preocupação Mas fica tranquilo Parabéns Aqui você tá em casa E quero muito agradecer A todo mundo Que possam Espalhar Mensagens boas Tá gente Já chega de coisa ruim É Muita coisa ruim Sendo divulgada Entendeu As pessoas tem que fortalecer Mais essa questão Do que é bom Do que é Do amor Do que vai ajudar Outras pessoas Às vezes as pessoas Nem sabem o que tá passando E fica perdido lá É Mas eu vou falar Você trabalhou muito Seu autoconhecimento Muito Eu li um bocado de coisa É Ainda leio E cursos Na verdade Não Não fiz muitos cursos Eu sou Eu me considero espírita Praticante Mas eu vim fazer Um curso de autoconhecimento Esse ano Foi Foi em São Paulo De uma Porque eu já lia As coisas dessa mulher E apareceu Uma brasileira Que ela dá o curso Do método Dessa Dessa mulher Que chama Louise Hay E aí eu fiquei Muito Muito emocionada Porque Essa brasileira Ela é a única Autorizada A passar esse método E eu fui fazer Esse curso Lá em São Paulo Eu amei E autoconhecimento Nunca é demais Com certeza Quero fazer mais coisas Aí pra frente Uma das maiores Vozes do forró Nos últimos 30 anos Kátia Silene A gente teve o prazer E o orgulho De tê-la aqui No IELCast E muito feliz Por favor Se inscreva no canal Ative o sininho Dê um like Comente o que é muito importante Fala um pouco Da sua experiência Fala da sua semelhança Com a história Da Kátia O que é muito importante Até porque Empatia nunca é Demais Não é verdade É verdade O próximo episódio A gente assiste agora Aqui no card Aqui em cima Porque isso aí É o cast do Piauí Para o mundo Até a próxima